Ok, boa tarde pessoal, vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Hoje eu quero trazer para vocês dois tópicos relacionados a aplicações das travessias. Na semana passada conversamos sobre a travessia em profundidade e a travessia em largura. E a partir de hoje, e mais dois encontros subsequentes, vamos falar de aplicações diretas dessas travessias. Como eu tinha reforçado antes, essas travessias são importantes porque são algoritmos fundamentais que nos permitem trabalhar com os elementos que compõem o grafo em uma determinada ordem de visitação, ordens estas, as travessias em profundidade e por extensão, que respeitam a conectividade do grafo. E esse respeito à conectividade do grafo nos permite deduzir propriedades e características dos grafos que não seriam possíveis de serem detectados por meio de travessias aleatórias. Então as duas primeiras que vamos ver hoje, a primeira delas é a detecção de componentes conectados e assim que eu finalizar com essa, a gente segue para a detecção de ciclos. Antes de começar, eu tenho aqui já uma participação no chat. Apenas a Maria nos cumprimentando. Boa tarde para você também, Maria Eduarda. Se vocês quiserem participar ao longo da explanação aqui, fiquem à vontade. Vocês podem participar via chat ou levantando a mão, o jeito que vocês acharem mais adequado. Ao final da nossa conversa de hoje, eu vou colocar o vídeo no YouTube. Eu tenho colocado os registros dessas nossas conversas no YouTube. E para quem quiser rever, de repente, algum ponto não ficou claro, ou você precisou perder o início, ou finalzinho aí do nosso encontro, você pode rever isso aí no nosso canal no YouTube. Eu estou deixando os links também aqui no Teams. Tá certo? Então, eu vou começar aqui a explicação. E à medida que eu for vendo aí as participações de vocês, a gente faz essa conversa aí para deixar a coisa mais dinâmica. Então, comecemos com os componentes conectados de um grafo. Muito bem. O que vem a ser um grafo conectado? Vamos começar com essa definição aqui de grafo conectado. Um grafo não direcionado. E essa anotação aqui é uma anotação comum para grafos, onde eu boto uma letra maiúscula, nesse caso o G, para identificar o grafo. E os dois argumentos dele, como se fosse uma chamada de função ali, os dois parâmetros seriam o conjunto dos vértices V e o conjunto das arestas E. Então, esse grafo não direcionado será dito conectado se, para qualquer par de vértices que eu escolhei no conjunto de vértices desse grafo, vai existir pelo menos um, podem assistir mais que um, vários caminhos, mas pelo menos um entre qualquer par de vértices U e V existe. Então, se eu tenho essa propriedade satisfeita, o grafo é dito conectado. Vamos ver aqui um exemplo de um grafo conectado. Eu tenho um grafo aqui com 10 vértices. E vocês podem escolher, dentre esses 10 vértices, quaisquer dois vértices distintos, e você vai conseguir localizar, pelo menos, um caminho que te permite sair do vértice que você escolheu como partida para chegar no vértice que você escolheu como chegada. Um outro exemplo, agora, de um grafo não conectado. Quando você olha rapidamente, esse grafo até parece ser conectado, mas se você tentar chegar no vértice 3 a partir do vértice 4, você não consegue. Veja você que, a partir do vértice 4, eu só consigo chegar aos vértices 6 e 5. Então, há uma desconexão nesse grafo, no sentido que alguns vértices são inatingíveis a partir de um dado vértice. O mesmo acontece se eu tentasse chegar no 4 a partir de 1, 2 ou 3, por exemplo. Então, esse é um exemplo de um grafo não conectado. Ainda dentro dessa noção de conectividade, a gente tem o conceito de componente conectado. E o que é um componente conectado? Um componente conectado do grafo G que a gente está conversando, que contém o vértice U minúsculo, será o maior subgrafo desse grafo G. Aí, por subgrafo, eu vou identificá-lo com S. E o conjunto de vértices V' e L' do subgrafo são os subconjuntos dos conjuntos de vértices e arestas do grafo original, tal que esse U, aí eu anotei errado, vocês me perdoam, esse U é um elemento de V'. Então, eu vou extrair um subgrafo, a gente sabe que o subgrafo tem vértices e arestas do grafo original. E se o U estiver lá dentro, ele vai ser dito um componente conectado, se ele for um subgrafo conectado. No exemplo anterior que eu dei, eu vou até retornar aqui rapidamente, eu tenho dois componentes conectados nesse grafo. O componente que envolve os vértices 1, 2 e 3. Veja que se eu me restringir a observar apenas os vértices 1, 2 e 3 com as devidas arestas que os unem, eu consigo ir de qualquer um para qualquer um. E a mesma coisa acontece com o segundo componente conectado, que envolve os vértices 4, 5 e 6. Como é que eu faço para identificar os elementos de um componente conectado? O componente que começa aí no vértice V. Basta que eu, a partir do vértice V, eu aplique uma travessia que respeite a conectividade. Pode ser uma travessia por largura, pode ser uma travessia por profundidade. O importante é que, como essa travessia se baseia nas conectividades, a partir do momento que eu parto desse vértice V, eu vou achar todos os elementos que vão estar conectados ao V, que são atingíveis. A gente pode usar essa terminologia, quais são os vértices alcançáveis, atingíveis a partir de V, e esses vértices vão formar um componente conectado ao final da travessia. Vamos ver isso aqui no exemplo visual, onde eu tenho de novo um gráfico com 10 vértices, e eu quero identificar quantos são e quais são os componentes conectados desse gráfico. Então, vamos começar aqui nesse gráfico pelo vértice de menor identificador numérico, que é o 1, e eu quero saber quais são os elementos que estão no mesmo componente que o 1. Aqui eu vou ilustrar com a travessia em profundidade, mas você poderia fazer com largura, obtendo exatamente o mesmo resultado. Então, pela DFS eu saio do 1 em direção ao 2, o 2 tem um vizinho não visitado, que é o 10, o 10 já não tem mais vizinhos não visitados, recursivamente eu volto para o 2, que já não tem mais vizinhos não visitados, volto recursivamente para o 1 e localizo também o 8. Então, esses quatro vértices aqui marcados em azul formam o componente conectado que o 1 pertence. Veja que o gráfico não é conectado, porque ele tem mais de um componente conectado. Eu vou identificar os outros componentes, fazendo o quê? Eu vou reiniciar minha travessia no primeiro vértice, que ainda não foi identificado em algum dos componentes. Nesse caso, o 1 e o 2 já foram. Se eu seguisse a ordem cresente, eu poderia ir para o 3, mas a ordem não é importante. É importante que você faça essa busca exaustiva para passar por todos eles. A partir do momento que eu identifiquei que o 4 ainda não pertencia a nenhum componente, ele vai reiniciar um novo componente conectado. O 4 identifica o 5, o 5 identifica o 9, o 9 identificaria o 4, mas o 4 já foi visitado. Então, esses são os três elementos do componente que contêm o 4. O 6 é um vértice isolado. Isso significa que ele não tem arestas nem chegando no 6, nem saindo do 6. Então, o 6, vértice isolado, faz um componente conectado sozinho com ele mesmo. Então, um componente conectado com um único vértice, que é o caso do 6. Então, mesmo vértices isolados compõem componentes conectados. E, por fim, o último componente é o componente que tem o 3 e o 7. Então, esse gráfico, como um todo, tem 10 vértices. Quando a gente analisa ele em termos de conectividade, a gente tem quatro componentes conectados. Os vértices em azul, em laranja, em verde e em vermelho. Cada um desses componentes isolado é um grafo conectado, é um subgrafo conectado. E a união desses quatro subgrafos aí forma o nosso grafo maior. Essa rotina aqui, além de identificar, ela imprime no terminal os elementos constituintes de um componente conectado. Então, eu vou ter como parâmetro o número de vértices do meu grafo. Outra informação que eu precisaria seriam as adjacências, mas eu vou usar como variável global, por isso não está aqui como parâmetro. E também desse array de booleanos, esse bit set, que vai me dizer se um vértice já foi visitado ou não. Então, quando eu vou identificar um novo componente conectado, eu marco todos eles aí como não visitados. Começa a contagem dos meus componentes conectados e, para cada um dos vértices do grafo, eu vou observar se ele já foi visitado ou não. Se ele já foi visitado é porque ele já faz parte de um componente conectado. Nesse caso, eu não tomo providência nenhuma. Mas se esse vértice ainda não foi visitado, ele faz parte de um componente que eu não identifiquei ainda. Então, eu entro aí no if, imprimo a palavra componente, o número do componente conectado, vai ter primeiro o componente 1, depois o componente 2, e, assim por diante, essa contagem vai manter o registro de quantos componentes eu já identifiquei. Veja que começa em zero, então, a cada componente eu incremento antes de imprimir. Aí, chamo a DFS, que é a minha travessia que vai identificar esses componentes. Lá dentro da DFS, eu vou fazer a impressão desses vértices que constituem esse meu componente. E, por fim, quebro uma linha aí. No fim, quando eu terminar esse processo, esse laço, eu retorno o número de componentes conectados distintos. A rotina de DFS que eu estou usando é essa. É uma DFS padrão. Se vocês olharem o material da semana passada, é a mesma implementação. A única diferença aqui é a parte que estava reservada com o comentário para o processamento. O processamento em questão aqui é imprimir o identificador do vértice antecedido por um espaço em branco. Então, a única diferença que tem disso para uma DFS padrão é essa linha aí com a saída do identificador do vértice U. Muito bem, há uma relação entre grafos conectados e componentes conectados. Relação essa que eu já comentei aqui, mas que fique registrado. Um grafo não direcionado. Aí, eu poderia acrescentar aqui, eu acabei não acrescentando. Um grafo não direcionado simples, ou seja, vamos ignorar a possibilidade de termos autoloops e também multi-arestas. Então, se o grafo é simples e não direcionado, ele será conectado se e somente se, quando eu uso essa expressão aí, eu estou falando em equivalência lógica, significando que eu posso ler da esquerda para a direita e da direita para a esquerda sem prejuízos. Então, se eu falar que um grafo é conectado, eu estou falando que o grafo G tem um único componente conectado. E se, por outro lado, eu identificar que ele tem um único componente conectado, aquela rotina que eu implementei agora há pouco retorna 1, esse grafo é um grafo conectado. Então, a conexão de um grafo está relacionada com o número de componentes conectados. Claro, um grafo conectado, todo ele tem acesso a todos os vértices, todos os pares de vértices têm pelo menos um caminho. Então, ele tem um único componente conectado. A travessia, uma vez executada em um grafo conectado, ela vai identificar já de primeira todos os seus vértices. Já no grafo não conectado, se não acontece, você vai ter que reiniciar essa travessia algumas vezes para identificar todos os vértices. E isso é importante, fiquem bastante atentos com essa questão da conectividade de um grafo, porque num problema de programação competitiva, você pode ter, em algumas circunstâncias, grafos que você não tem a garantia da conectividade dele. O que significa que quando você estiver produzindo a sua solução, se o texto do problema não te dá a garantia de conectividade do grafo, você vai ter que reiniciar a rotina para cada componente conectado. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente pensa o algoritmo certo e assume que o grafo seria conectado, ou seja, uma única travessia identificaria o que a gente está procurando, mas aquele grafo não tem essa garantia, ele pode ter dois ou mais componentes conectados. E por faltar essa validação de você passar em todos os vértices a cada conjunto de componentes, você acaba errando o problema. Então, a gente acaba ficando sempre com essa ideia preconcebida, que se eu usar uma BFS ou uma DFS, eu estaria fazendo a travessia de todos os elementos de um grafo. Só que essa travessia só é completa com uma única chamada se o grafo for conectado. Às vezes o problema vai te dar essa garantia, às vezes não. Então, é bom sempre ficar bastante cauteloso com a possibilidade de você ter que rodar várias travessias, uma para cada componente conectado. Veja que eu repeti a travessia, como eu repeti aqui, nesse trecho aqui, onde está esse for, veja que o for está fazendo exatamente isso. Ele está cuidando que eu reinicie a travessia sempre que eu estiver em um vértice que não foi identificado ainda. Fazer isso não muda a complexidade da DFS nem da BFS, porque aqui a travessia vai ser feita com a mesma complexidade, só que em partes, para subconjuntos de vértices. Então, a complexidade aqui não aumenta para um fator linear. Na verdade, continua sendo proporcional ao número de vértices mais arestas. Só que eu não vou fazer a travessia de todos os vértices de uma só vez, nem de todas as arestas. Então, para cada subgrafo, eu faço um pedacinho por vez. No fim, o processo tem a mesma complexidade. Então, tenho aqui quatro problemas que eu separei para vocês, que são resolvidos, direta e indiretamente, por esses dois conceitos que eu dei agora, de grafos conectados e de componentes conectados. Então, deixei esses quatro aí para vocês sentarem e fazer. Já deixei dois pré-resolvidos aqui para a gente poder ver na prática como é que a gente atacaria um problema que lida com a questão da conectividade. As referências são os três livros padrão que a gente tem usado até então, mais adiante vai começar a surgir novas referências, mas nesse comecinho eu vou me ater a esses três livros elementares aí. Deixa eu pegar o primeiro dos exercícios que eu resolvi. Enquanto isso, já convido vocês a fazer alguma intervenção. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum ponto dessa parte inicial não ficou claro? Muito bem, deixa eu ver aqui, tem uma participação no chat. Eu estava abrindo aqui o PDF e não tinha visto antes. Deixa eu ver aqui. Não, o Eduardo só me deu feedback e por enquanto está tranquilo. Maravilha, sigamos adiante. Caso surgir alguma dúvida na solução dos problemas aí, fiquem à vontade. O primeiro deles é esse aqui tirado do round educacional do Code Fossil, número 33. São rounds muito bons para estudar. Esses rounds educacionais, eles tratam de vários algoritmos fundamentais e importantes que se conheçam. Então, se vocês quiserem treinar aí contextos virtuais, esses são uma série aí interessante de contextos. Não são muito fáceis, não é para iniciante, iniciante, mas se você já passou um pouco do nível iniciante e está começando a entrar no intermediário, já vale a pena estudar esses rounds aí. Então, vamos para o problema C, que é o problema rumor. O que diz o texto do problema? Esse aqui é o texto original, na minha tradução livre. É a seguinte. Vova prometeu a si mesmo que ele nunca jogaria jogos de computador. Mas, recentemente, Firestorm, uma companhia de desenvolvimento de jogos bem conhecida, publicou seu jogo mais recente, World of Farcraft, e se tornou realmente popular. Evidentemente, Vova começou a jogá-lo. Agora ele está tentando finalizar uma missão. A tarefa é ir de um assentamento chamado Oversear e espalhar um rumor nele. Vova sabe que há N personagens em Oversear. Algumas personagens são amigas de outras, e elas compartilham as informações que obtêm. Vova também sabe que ele pode subornar uma personagem, de modo que ele ou ela inicie o rumor. A iésima personagem quer cair moedas de ouro para espalhar o rumor. Quando uma personagem ouve um rumor, ela o espalha a todos os seus amigos, e esses repassam o rumor a seus amigos, de graça e assim por diante. O texto termina dizendo que facilita aí o entendimento, mas a gente já viu qual é a ideia, né? Uma vez que você conte o rumor para uma pessoa, para todos os seus amigos terão conhecimento desse rumor. A pessoa, para começar esse processo, exige uma certa quantidade de moedas de ouro, mas quando um amigo ouve de um amigo, ele repassa adiante sem custos adicionais. Então a gente tem que identificar para quem a gente vai contar o rumor, ou para quais pessoas a gente vai contar esse rumor inicialmente, para que, depois que começar esse processo de se espalhar o rumor, todo mundo tome conhecimento dele. Em relação aos parâmetros de entrada e saída do problema, a primeira linha contém dois inteiros, N e M. O N vai até 10 à quinta, o M também, a diferença é que o M eventualmente pode ser zero, e o N já começa em 1. O N quer dizer o número de personagens em ouve-sele, e E é o número de pares de amigos. Então em termos de grafo aqui, a gente já tem uma informação importante. N são os nossos vértices, que são as personagens, e o M é o número de arestas. A aresta aqui simboliza uma relação de amizade, de dois vértices ligados por uma aresta, significa que eles são amigos. A segunda linha vai conter N inteiros CI, que é a quantidade de ouros que a Iéssima personagem quer para começar a espalhar o rumor. Essa quantidade vai de zero até 10 à nona, e aqui, para quem está começando agora, já vou dar uma dica para vocês atentarem e não errarem o problema, que às vezes vocês vão identificar esse problema como um problema de conectividade, vão saber aplicar a rotina correta, e vão ficar tomando WA, uma coisa que não está relacionada diretamente com grafos. Observe o seguinte, a quantidade de ouro que as personagens podem cobrar para espalhar o rumor pode chegar, no pior caso, a 10 à nona. E a quantidade de personagens pode chegar, no pior caso, a 10 à quinta. Então, imagine um caso extremo, onde eu tenho 10 à quinta personagens, e todas elas, sem exceção, cobram o mesmo preço, que é a quantidade máxima, 10 à nona. E se fossem todos eles vértices isolados? Eu não tinha nenhuma aresta, M igual a zero. O que significa que a única maneira de fazer todos conhecerem esse rumor é pagar todo mundo. Só que para pagar todo mundo, eu tenho que pagar 10 à quinta vezes 10 à nona moedas. 10 à quinta vezes 10 à nona, 10 à 14. Essa soma não cabe em um int. Lembra que o int cabe pouco mais de 10 à nona. Então, se eu tentar resolver esse problema e guardar o resultado em uma variável inteira, eu fatalmente vou ficar tomando WA por conta de overflow. Então, é muito bom você fazer essa conta sempre com os valores extremos. Esquece os intermediários. No pior caso, você assume que eu vou ter a quantidade máxima de pessoas, a quantidade máxima de ouro cobrado, e que eu vou gastar isso tudo. Então, pode ser que tenha esse caso. Lá, certamente, vai ter caso que vai extrapolar a capacidade de um inteiro e você vai precisar guardar essa quantidade em uma variável long-long. Muito bem. Perdão por a observação, mas é importante se atente a isso, que às vezes, como eu falei, a gente entende a parte do gráfico e acaba bobeando na questão dos limites do problema. Por fim, as M' seguintes contêm, em cada uma, um par de números XI, YI, que indicam que as personagens XI e YI são amigas. Aqui, XI e Y estão entre 1 e N, e ambos são distintos, e é garantido que cada par é listado no máximo uma vez. Veja que essa maneira de escrever as restrições aqui que o autor do problema escolheu indicam dois aspectos importantes do grafo. Quando eu digo que XI é diferente de YI, eu estou dizendo que eu não tenho auto-loop. Quando eu garanto que cada par aparece no máximo uma vez, eu estou removendo as multi-arestas, ou seja, o grafo é simples. Então, o grafo desse problema aqui é um grafo não direcionado, ele assume que a relação de amizade é bidirecional, eu não tenho auto-loop nem multi-arestas, o grafo é simples. Não é um grafo simples e não direcionado, mas ele não está me garantindo que o grafo é conectado. Veja que eu tenho duas garantias importantes, mas eu não tenho a garantia da conectividade. Como saída, ele quer que eu imprima um número, a quantidade mínima de moedas de ouro que VOLVA tem que gastar para completar a missão. Vamos olhar aqui alguns exemplos de entrada e saídas que foram dados aí no caderno de problemas. A entrada começa com uma linha com dois números, lembrando, o primeiro é o número de personagens na cidade, e o segundo número é a quantidade de pares de amigos. Aqui foi dado as quantidades de moedas de ouro que cada um cobra para começar o rumor, então o personagem 1 cobra 2 moedas, o personagem 2 cobra 5, o 3 cobram 3, o 4 cobra 4, e por fim, o quinto personagem cobra 8 moedas. Então, eu vou montar esse gráfico, e isso, o número em azul escuro é o identificador da personagem, e o número que está aí acima como subscrito, como superescrito, perdão, é a quantidade de ouro que cada uma delas quer. É assim que a gente consegue visualizar as duas informações do mesmo grafo. Essa é uma situação onde a gente tem uma informação armazenada no vértice e não na aresta. Então, a situação é interessante para exemplificar essa possibilidade. Vamos começar a ver as relações de amizade. Eu só tinha duas aqui no problema, é o número que acompanha o 5 lá em cima. A primeira delas está me dizendo que 1 e 4 são amigos. Então, eu estabeleço essa aresta aqui para marcar essa relação de amizade. Depois, 4 e 5 também são amigos. Então, como é que eu faço para espalhar o rumor agora? Vamos imaginar que eu comece espalhando o rumor pelo personagem número 1. Então, eu vou ter que pagar duas moedas de ouro para ela para começar a espalhar o rumor. Sendo 4 amigo de 1, 1 vai contar o rumor para 4, 4 vai ficar sabendo do rumor, mas não vai cobrar nada. E o 4 vai contar para o seu outro amigo, que é o 5. Então, pagando duas moedas, esses três aqui vão tomar conhecimento. Veja que eu poderia fazer esses três tomar conhecimento do rumor da mesma maneira, pagando ou 4 ou pagando 5. Mas aí, meu custo subiria de 2 para 4 ou 8. E como eu quero minimizar o custo, desses três aqui, eu prefiro escolher naturalmente o número 1. Já 2 e 3 não tem amigos. Então, a única maneira deles saberem do rumor é se eu contar para eles. Mas para me contar o rumor para eles, eu tenho que pagar 5 moedas para 2, 3 moedas para 3. E se me dar uma resposta para esse caso de teste aqui, nossa senhora, que vergonha. Quando a pessoa soma 2 mais 3 mais 5 e dá 8, tem que fechar o expediente. Anotei errado ali a saída, seria 10 unidades. Vocês me perdoem pelo erro de grafia, depois eu conserto no material e boto atualizado lá no GitHub para vocês. Então, a soma seria as duas moedas de 1, as 5 de 2, as 3 de 3, totalizando 10, e não 8, como eu anotei de forma errônea. Como é que a gente resolve esse problema? Eu acho que depois desse exemplo e da explicação como um todo, vocês já devem ter uma ideia bem clara de como eu devo resolver esse problema. A solução nada mais é que eu tenho que escolher um vértice dentro de um componente conectado, porque a partir do momento que eu pagar alguém dentro de um componente conectado, todo mundo daquele componente vai ficar sabendo, cedo ou tarde, pelas relações de amizade. Então, para cada vértice que eu escolhi ali, dentro do componente, um só para cada componente é suficiente. Se o grafo for conectado, eu só preciso contar para uma pessoa. Mas se o grafo tiver quatro componentes, o rumor não vaza de um componente conectado para o outro, eu preciso escolher pelo menos um vértice para o componente, como não é suficiente um vértice por componente. E além disso, já que eu tenho a liberdade de escolher qual deles resolve meu caso, dentro de cada componente eu escolho o mais barato. Então, imagina que nesse componente conectado eu pague esse, esse aqui vai espalhar o rumor para esse, nesse outro componente só de pagar aquele ali, todos esses aqui tomarão conhecimento. Então, se eu escolher o de menor custo em cada componente, eu tenho o problema resolvido. Para resolver esse problema, eu vou fazer aquela adaptação da DFS que eu tinha dito para vocês. Eu vou fazer uma DFS que o processo de visita vai ser parametrizado na função. Então, eu vou começar a me atravessar no vértice U e o processamento é uma função que recebe o inteiro e não retorna nada, é void. Então, se o vértice já foi visitado, eu interrompo o processo da DFS, se não, eu marco ele como visitado, processo o vértice U e continuo nas adjacências de U. Então, aqui, já vimos três maneiras de tratar a questão do processamento. Uma delas foi no comentário que eu deixei em aberto. Depois, no exemplo que eu dei agora há pouco, a gente estava fazendo uma impressão aqui direto dentro da função da DFS. Aqui, eu escolhi terceirizar para uma função de processamento e essa função de processamento vai ser capaz de extrair todos os vértices de um componente conectado para me permitir dentre eles quem é o menor. Olha como é que eu fiz isso daqui. Então, na função que resolve o problema, eu recebo como parâmetro o N, que é o número de personagens e o CS, que é o vetor que contém os custos. CSI é o custo do personagem I. Então, minha resposta está aí na variável LL. LL é só uma maneira diferente de eu escrever o long long. Eu defino o long long como LL no meu código. Então, vou passar em cada um dos vértices do problema. Se o vértice já foi visitado, então ele já sabe o rumor. Não preciso fazer mais nada. Agora, se ele não foi visitado ainda, ele pertence a um componente conectado e os elementos daquele componente também não têm conhecimento do rumor. Então, o custo a princípio, eu marco ele como infinito, que é um número que é arbitrariamente grande. Como o custo pode chegar a 10 a 9, eu só preciso que seja maior que isso. Aí começa a travessia de identificação do componente. Então, a função que eu vou usar é uma função λ. E veja que aqui, no caso, entre os colchetes que começa a declaração da λ no C++, eu coloco o E comercial dizendo que ele está fazendo uma captura das variáveis dessa função. De fato, eu só preciso do custo. Eu podia ter declarado o custo explicitamente, mas que fica um pouco mais compacto. Muito bem, então, o que eu vou fazer? Quando eu for processar o vértice U, eu vou atualizar essa variável custo que foi capturada aqui entre o custo que eu já vi até o momento e o custo que U me cobra. Então, veja que eu vou passar em todo o componente e vou minimizar o custo para aquele componente. Quando a travessia terminar, a minha resposta vai totalizar o custo relativo àquele componente conectado e todos os elementos do componente vão estar marcados como visitados, então eles não vão ser reconsiderados à medida que as travessias forem avançando. Então, com esse laço aí, eu resolvo o problema para qualquer gráfico estando ele conectado ou não. Se eu omitisse esse laço fora aí e tirasse esse if que segue logo adiante e começasse essa questão do custo com U igual a 1 na DFS, o problema seria resolvido para todos os gráficos conectados e em geral, não é o caso desse problema aqui, mas os exemplos dados no caderno de problemas dos problemas de grafos costumam ser grafos bem tranquilos e geralmente conectados. Então, se você tivesse ali três exemplos, todos eles com grafos conectados, você ficaria com a impressão que todos os grafos seriam, não faria essa checagem para cada um dos componentes e acabaria errando o problema e ficaria naquela insegurança porque os exemplos estavam sempre batendo. Então, esse sempre toma mais cuidado, a menos que o texto do problema diga que o grafo é conectado, você tem que fazer esse processo de reiniciar as suas travessias para cada um dos componentes. Temos uma participação aqui agora, quem levantou a mão foi o João Luiz. Boa tarde, João, pode falar. Sim. O que acontece? Na linguagem C++ da versão 17, 17 não, perdão, da 11 para cá, João Luiz, eles introduziram a possibilidade de você declarar uma função lambda, né? Essa função lambda é um dos elementos que eu consigo receber com esse parâmetro de função aqui, com esse objeto function aqui do C++. Então, o function vai parametrizar que eu vou receber um ponteiro de função ou uma lambda ou um ponteiro como membro de uma classe. O importante é que ele tenha que retornar void e receber um int como parâmetro. Então, para passar essa função que o DFS espera para ser invocado aqui para processar o U, eu vou declarar por meio de uma lambda. A sintaxe da lambda no C++ é a seguinte, você abre e fecha o colchete, eu já vou explicar esse aqui dentro, abre e fecha o colchete, entre parênteses, você passa a lista de parâmetros como a gente passa em qualquer função de C++. Esse colchete indica que o lambda é uma função anônima, ela não tem nômida, por isso que ela começa e fecha com colchete. Algumas linguagens como Python, você bota a palavra lambda, no Haskell, no lambda cálculo, você bota o símbolo do lambda mesmo, em unicode funciona, ou a contra barra no Haskell também com o nome da variável. Mas o importante é que você tem aqui uma função anônima, uma lambda, o que essa função faz? Então, esse bloco aqui que começa e fecha na chave é a implementação dessa função. Então, essa função nada mais faz que atualizar essa variável custo através do valor que você tem dela no momento e o valor que vem do vetor de custos lá para o vértice U. Então, quando eu recebo o vértice U, eu atualizo esse custo para lá. A questão aqui, João, desse e comercial significa o seguinte, se eu tivesse omitido ele, o corpo da minha função lambda só teria acesso aos seus parâmetros. Então, eu só poderia fazer contas e manipulações aqui com o U em particular. Mas como eu quero trabalhar com essa variável custo aqui, que é uma variável externa à função lambda, aí eu tenho que fazer uma captura. Essa captura que eu fiz aqui não é a mais indicada no sentido que ela capturaria não somente o custo, mas também a variável U aqui e também a resposta, que é excessivo. Mas como na competitiva o código é descartável mesmo e a gente quer fazer rápido, eu não fiz, eu poderia ter botado e comercial e a palavra custo para saber que a captura é somente dessa variável aqui. Isso aqui é uma captura universal que pega todas as variáveis do escopo onde é que essa lambda foi declarada. Então, essa é uma maneira de atualizar o custo. Se você não está seguro de usar lambdas ainda, a alternativa seria o quê? Você viria aqui na função do FS, eliminaria esse parâmetro extra, passaria somente o U e declararia essa variável custo como variável global. Está certo? Ao usar essa custo como variável global, aqui você não teria mais essa função lambda e essa atualização do custo aqui em relação ao CS, aí você teria que fazê-la aqui nessa linha do processamento. Aí você poderia passar o CS que você precisa como parâmetro ou também deixar ele como global. Em código de competitivo, o pessoal tem o hábito de deixar tudo global, né? Você está, como eu falei, o código é descartável mesmo, você não tem reuso, não tem nenhum perigo, não tem questão de multitrade nem nada. Então, quando começa a precisar passar parâmetros, principalmente parâmetros mais sofisticados, como é o caso aqui da lambda, que você tem que fazer uma declaração aqui que é um pouco mais trabalhosa, o pessoal acaba ignorando essa alternativa e faz tudo como global. Eu botei mais para trazer para vocês, como sempre, uma informação interessante. Às vezes a pessoa já conhece travessia, já conhece de DFS, já conhece componente conectado, mas pode se interessar aí, de repente, nessa alternativa de uso de lambda, né? Então, caso você não esteja seguro ainda, transforma isso tudo em global e faz esse check, essa atualização do custo lá dentro da própria DFS, tá bom? Tranquilo, João? Deu para entender em linhas gerais a ideia? Nada, obrigado a você pela participação, importante aí para a gente poder fortalecer meus conceitos, entendendo as implicações de cada um deles. Então, isso daí foi o nosso primeiro problema, deixa eu abrir o segundo de hoje, também ligado com componentes conectados, é o OJ11094. Deixa eu abrir ele aqui, OJ11094, que é esse daí, chamado continentes. Então, nesse problema eu tenho um texto bem comprido, mas vamos lá. Então, a Mijit, acho que é isso, o grande, é o rei dos territórios dos Dostars. Ele gosta de viajar entre as cidades em seu território e, na verdade, você nunca o verá na mesma cidade onde ele estava no dia anterior. Por isso, ele capturou todos os territórios do continente. Apesar disso, ele já visitou todas as cidades do seu território e quer capturar outro continente de modo que ele tenha algumas novas escolhas de cidades para visitar. Agora, tendo o mapa mundi, ele quer a sua ajuda para encontrar o maior continente que não seja o que ele vive. Então, aí tem bastante texto aí, é uma historinha fantástica, mas o interessante é isso, achar o maior continente que não seja o continente que o rei vive. Essa é a tarefa do problema. Os mapas são dados em malhas M por N, M linhas, N colunas, preenchidas com, no máximo, dois caracteres distintos que indicam regiões de terra firme e de água. Um continente é um conjunto de regiões de terra firme conectadas e que é completamente rodeado por regiões aquáticas ou pelo fim do mapa. Duas regiões estão conectadas se elas compartilham uma aresta em comum. Aqui, no caso de malhas retangulares, essas malhas reticuladas aí, arestas em comum significa que ele tem um vizinho a norte, a sul, a leste e a oeste, nas quatro direções cardeais principais. As coordenadas do canto superior esquerdo são 0, 0 e o canto inferior direito é o ponto M-1, N-1. Assuma que uma região tem com coordenadas X, N1, tem uma aresta comum com a região X, 0 para todo X entre 0 e M-1, inclusive. Então, o que acontece? Esse mapa aqui é interessante porque, no sentido horizontal, lá no final, quando você pega a última coluna, ela se conecta a primeira. Então, o mapa é um contínuo, é como se fosse o nosso globo terrestre mesmo, ele gira e não tem começo nem fim, no fim das contas. Só que para cima e para baixo isso não acontece. Então, tomar esse cuidado que é só no sentido horizontal. Muito bem, há vários casos de teste. A primeira linha de cada caso de teste contém dois inteiros, que é o número de linhas e o número de colunas. Veja que o mapa é relativamente pequeno, ele chega a 20 por 20, então ele tem no máximo 400 elementos, 400 quadrados. dentro da sua malha reticulada, representando o número de linhas de colunas no mapa, respectivamente. Em seguida, há M linhas com exatamente N caracteres, representando o mapa. Finalmente, na última linha, há dois inteiros, X e Y, esses valores vão entre zero, no caso, o X chega até M menos 1 e o Y vai até N menos 1, que são as coordenadas da região na qual o MIGID, o grande, atualmente vive. Há uma linha em branco após cada caso de teste. A saída esperada é, para cada caso de teste, imprima uma linha contendo um inteiro que indica o número de regiões no maior continente que MIGID, o grande, pode capturar. Então, temos aqui um exemplo de entradas e saídas e vocês vão ver já nesse exemplo aqui uma coisa curiosa que esse texto desse problema dá saída mas de forma não muito precisa e se você seguir o exemplo você pode fazer uma assunção que não foi dita. Eu já vou detalhar isso mais adiante. Eu tenho nesse primeiro exemplo cinco linhas e cinco colunas e aí está a representação do mapa e aqui tem a indução do nosso erro que ele está representando por terra firma o L de land e o W de água em inglês. Então, a gente pode achar que as regiões de água são representadas pelo caractere W e as de terra pelo caractere L o que não é verdade. A entrada me diz que eu tenho dois caracteres apenas na representação do mapa. Então, a gente vai ter que tratar isso logo adiante. Mas, pegamos esse mapa aqui e vamos tratar da questão de onde está o rei. O rei está morando na primeira linha terceira coluna. Lembrando que é numerada as linhas de zero até M-1 e N-1. Então, essa é a coordenada X essa é a do Y então está ali linha número 1 a de cima é a linha 0 está na linha número 1 seria a quarta coluna a coluna de índice número 3. Então, aquele L que está em vermelho agora é a residência do rei e o rei mora naquela posição. Então, o território do rei são todas as terras conectadas a essa que é a que ele estava e o seu vizinho. o continente está em laranja aqui é outro conjunto de terras onde o rei não habita veja que os dois continentes estão separados por água e todos os caracteres agora em azul são a região aquática. Então, no fim das contas o maior continente ainda não ocupado pelo rei é o único que sobra que tem duas unidades de tamanho. Então, para resolver esse problema vou ter que tomar alguns cuidados. O primeiro deles é o seguinte qual o grafo induzido por esse mapa? Quando a gente resolve um problema de grafo é sempre muito bom ter claro na nossa cabeça o que é vértice e o que é aresta. Vértices são os territórios seja eles terra firme ou aquático são cada um dos quadradinhos da minha malha e as arestas são dadas implicitamente aqui pelas vizinhanças entre esses territórios a questão a sul, a leste, a oeste, a norte onde cabe se eu não estou nos limites da parte superior ou inferior do mapa eu tenho arestas conectando seus vizinhos comuns. Agora, a coisa muito importante que eu estava citando antes é o seguinte como é que eu vou saber qual é o caractere que me indica terra firme? Isso eu vou ter que extrair das coordenadas da residência do rei então se assume que o rei mora em terra firme então esse é o primeiro dos dois caracteres que aparecem no mapa e o outro caractere que surgir esse vai ser o de água então o tratamento é um pouco enjoado dado na entrada do problema que se você não tomar esse cuidado você não vai conseguir o aceito no problema porque os outros mapas dos testes não necessariamente usam L e W e não necessariamente com essa semântica se eu tivesse reposicionado o rei ali para começar em um território que tinha o caractere W então todo aquele caractere W seria o território do rei muito bem o que vai acontecer para tratar eu tenho um tratamento padrão que eu já mostrei para vocês mas vou mostrar de novo para lidar com essas questões de norte, sul, leste, oeste e direções cardiais mas aqui a gente tem um aspecto extra que no fim do mapa à direita ele conecta com o início do mapa à esquerda e também no início do mapa à esquerda conecta com o fim à direita então essa parte circular essa questão de contínuo de você ficar rodando você pode usar da aritmética modular para tratar isso com um número menor de ifs no fim das contas o código fica assim lá em cima eu declaro um vetor de direções então eu tenho quatro direções cada direção é um par de inteiros então eu tenho esse primeiro par um zero significa que eu vou incrementar na linha e manter na coluna então como as linhas elas vão indo para baixo acrescentar uma linha significa ir na direção sul mas isso é indiferente para a gente em termos de algoritmo só é importante que eu passe nas quatro direções cardiais o segundo zero um um significa que eu vou manter a linha incrementar na coluna estou indo para leste na outra eu estou decrementando a linha mantendo a coluna estou indo para norte e na última eu estou mantendo a linha decrementando a coluna eu estou indo para oeste então tem as quatro direções não é importante nem qual é a ordem que eu as declarei aqui é importante que tenha todas as quatro então na minha travessia por profundidade eu vou usar do ponto xy que é a posição do mapa que eu me encontro no momento o total aí é o número de elementos no componente conectado então aqui é outra maneira de fazer eu vou ficar atualizando esse total para dizer quantos são os elementos no componente conectado depois eu tenho as dimensões do mapa para poder checar os limites do mapa e o caractere que representa terra firme então se eu já visitei essa posição eu aborto a travessia é importante porque se não a travessia entra em laço infinito se ainda é uma posição não visitada eu marco ela como visitada e incremento o total que conta o número de elementos no componente conectado e agora nesse laço fora aqui é que eu passo naquelas quatro direções cardeais lá então o que eu faço u e v é o incremento que eu vou dar nas duas direções no sentido horizontal e no sentido vertical então a coordenada a é o x onde eu estava mais o u e o b é a coordenada que eu estava y mais v mas por conta da aritmética modular o que eu faço essa soma vai ser módulo n se for só no sentido positivo já era o suficiente mas como eu posso ir do negativo para o positivo somar n em aritmética modular é equivalente a somar zero porque o resto da divisão de n por n é zero mas ao somar esse n dentro da expressão eu não preciso mais precisar ter cuidado em particular com a possibilidade de números negativos lembrando que esse resto da divisão da linguagem C ela recebe esse nome quem estudou teoria dos números vai associá-lo diretamente com o mod com o módulo da aritmética modular da teoria dos números da matemática discreta lá no gama e não é isso é uma coisa que engana demais você chama o operador mod e a literatura a terminologia do C chama ele de mod mas ele não se comporta como o resto da divisão euclidiana você pode ter eventualmente o resultado dessa operação dando negativo então para evitar esses problemas é que tenha esse n a mais aí na expressão que computo o B quando eu faço essas contas eu tenho que saber se eventualmente eu não extrapolei o limite no sentido norte no limite sul para leste para oeste não tem perigo porque tem essa questão do mar para ficar circulando então se depois de fazer esse movimento o A se tornou negativo menor que zero ou ele chegou em M são duas situações que não me interessam outra situação que não me interessa é eu tiver me movimentado por um caractere de água e aqui o caractere de água é qualquer um que não seja de terra então se eu extrapolei para o norte extrapolei para o sul ou cheguei em água continua que não me interessa mas se eu cheguei em nova região de terra aí eu reinicio a busca nos pontos A e B mantendo agora a variável total veja que total é passada como referência porque me permite modificá-la entre as chamadas e os parâmetros do mapa e da terra firme então essa função aí de DFS se eu chamar ela para cada ponto não verificado do mapa ela resolve o meu problema então começo zerando o vetor que marca os visitados inicio a variável total com zero a resposta final com zero também o caractere que representa a terra é a posição no mapa que é onde o rei reside começa a minha primeira travessia e por que essa travessia está sendo feita destacada do duplo forro lá de baixo isso porque eu preciso marcar a parte as terras onde o rei vive então a terra que o rei vive para mim não me interessa alterar a resposta com ela então veja que essa travessia não altera a resposta final agora eu vou no laço duplo vou visitar todos que não foram visitados ainda e que são territórios de terra firme então aí é o zero total a DFS vai computar o componente conectado onde esse elemento de terra não visitado pertence o total final da travessia vai ter o número de elementos nesse componente aí minha resposta se torna o maior desses resultados eu vou atualizar na resposta sempre que eu achar uma terra maior do que eu já vi até agora eu atualizo a resposta final se só tem a terra do rei a resposta é zero ele não tem nenhum outro continente aí que ele possa dominar porque o único que havia era o dele mas se tem dois ou mais componentes conectados nesse grafo aí eu quero o tamanho do maior deles exceto naturalmente o do rei certo senhoras e senhoritas eu para acompanhar essa questão de componentes conectados alguém quer fazer alguma colocação fazer alguma pergunta isso exatamente isso exatamente Eduardo e o cuidado você tem que tomar aqui é que em algumas implementações que você vai achar em materiais de consulta quando a pessoa vai chamar a travessia não, mas não vai ser muito mais difícil fazer em Python você vai ter que tomar um cuidado que eu vou te avisar agora quando a gente vai fazer uma travessia principalmente quando você está num problema que você tem que fazer múltiplas travessias com vários sentidos diferentes a gente acaba usando sempre a mesma variável global que mantém o registro dos já visitados então em algumas rotinas se é por hábito a primeira coisa a fazer é resetar essa variável global só que no caso dos componentes conectados uma vez que eu reinicializei ela que está aqui no comecinho da minha função de solução veja que para cá na nova visita eu não reinicializo mais essa variável porque eu preciso manter o registro de quem eu já vi é só esse cuidado que você tem que tomar porque se você fazer a visita identificou o primeiro componente reseta essa variável aí você vai achar esse mesmo componente mais alguma vez se ele tiver mais de um vértice então tomar só esse cuidado de manter essa variável que mantém os vértices já visitados sem reinicializar nas buscas subsequentes depois do primeiro componente tranquilo? maravilha é exatamente mas aqui no caso é importante independente da linguagem você manter esse registro como eu te falei se você perder esse registro porque a variável foi reinicializada por você ou por alguma outra coisa aí você pode identificar o mesmo componente duas, três vezes entendeu? imagina que tem um componente só no grafo um, dois, três você fez a travessia em cima do um reinicializou quando você começar em cima do dois o dois vai estar como não visitado aí você vai achar esse mesmo componente de novo depois é a mesma coisa por três aí você vai acabar achando que o grafo tem três componentes quando de fato ele tinha só um então só é exatamente é exatamente é exatamente você manter os índices você manter os índices o importante é só uma vez que você está usando essa lista o dicionário o set o que você usou você está usando você não reiniciar o conteúdo dele mantém as inserções que você fez as alterações de valores que você fez mantém ela entre as chamadas subsequentes tá bem? só esse cuidado aí que tem que tomar aqui eu cansei de errar isso aí no passado eu cometi essa bobeira de usar uma mesma função de DFS sempre para todos os problemas e eu sempre tinha que cuidar de reiniciar as variáveis globais por causa de outros problemas que tinham múltiplos test cases então em cada test case eu tinha que reiniciar essa variável mesmo só que quando o grafo não era conectado naturalmente falhava então é só tomar esse cuidado aí então você tem uma você pode identificar essas travessias para cada componente como se fosse uma grande travessia então fosse subtravesia de uma travessia maior a travessia maior essa sim tem que ser resetada para cada novo grafo mas as subtravesias dessa travessia maior tem que manter esse estado aí dos vértices já visitados que nesse caso aqui eu usei um vetor para fazer de forma diferente eu posso usar o bit7 do C++ eu estou sempre tentando trazer coisas novas para dar alternativas para vocês para vocês usarem que vocês tiverem mais tranquilidade e mais familiaridade tranquilo, Eduardo? vale a pena você tentar fazer essas traduções aí para o pai então vai ser um exercício interessante um pouco trabalhoso aí mas quando ficar certinho você vai aprender bastante coisa com certeza é trabalhar normal rapaz como eu falei cursos de computação e de engenharia são cursos que demandam muito tempo de estudo mas de novo é um esforço que vai fazer agora que vai se pagar no futuro é cansativo sem dúvida mas vai tirar aí uma formação bastante sólida deixa eu abrir a segunda parte do nosso material aqui que é a parte de detecção de ciclos então segunda aplicação que eu posso e vejam vocês eu vou reforçar isso antes de começar a detecção de ciclos que para identificar componentes conectados nada mais é que usar uma BFS ou uma DFS eu usei aí a DFS ao longo dos exemplos e do material mas a BFS poderia substituir essa travessia sem nenhum prejuízo mas veja que fora isso a única adaptação que eu fiz é se preciso reinicie a travessia se ficou alguém sem ser visitado ainda por isso que é importante saber quantos são os vértices no grafo porque só pelas adjacências você não pode às vezes localizar um vértice isolado ou coisa assim então esse número vai te permitir fazer esse cheque aí um a um em todos os identificadores perdão do grafo a detecção de ciclo também é uma variante de uma travessia e aqui vocês vão ver que a travessia mais apropriada que é mais natural para se entender a questão da detecção de ciclos é a travessia por profundidade dá para adaptar com a de largura mas a de profundidade fica bastante intuitivo primeiro o que é um ciclo eu quero detectar um ciclo mas eu tenho que definir inicialmente o que vem a ser um ciclo um ciclo é um caminho a gente sabe o caminho que é uma sequência de arestas que tem um vértice de partida e um vértice de chegada as arestas intermediárias onde uma termina começa a outra então o ciclo será um caminho com três ou mais arestas distintas isso é para evitar pessoal de você achar que é ciclo você sair por exemplo do vértice 1 para o vértice 2 eu tenho uma aresta conectando ambos e esses dois vértices como se fosse um ciclo eu vou do 1 para o 2 com um grafo não direcionado todas as arestas seriam efetivamente ciclos e na prática não é isso que a gente entende como ciclo então estou excluindo essa possibilidade que só de existir uma aresta bidirecional já é um ciclo então eu vou considerar um ciclo principalmente para grafo não direcionado é um caminho com três ou mais arestas cujos pontos de partida e chegada são iguais então eu vou sair de um vértice vou passar em um segundo vértice distinto aí como eu não posso retornar para o vértice original porque eu quero três arestas distintas eu vou ter que ir para um terceiro vértice que é a minha segunda aresta aí a partir desse ponto eu já posso retornar para o original vou passar eventualmente em mais alguns vértices antes de voltar para o vértice de chegada então aqui tem um exemplo de um grafo que tem um ciclo esse grafo é até direcionado esse tem ciclos em grafos direcionados também só que é mais complicado a tratativa eu botei aqui como exemplo mas a gente vai nos restringir inicialmente aos grafos não direcionados então aqui do vértice 2 eu tenho uma aresta que vai para o 3 depois o 3 para o 5 o 5 retorna para o 4 e o 4 para o 2 então tem um ciclo aí com quatro arestas que começa e termina no vértice 2 e uma vez que você acha um ciclo qualquer vértice do ciclo que você tomar como ponto de partida ele pode ser também o ponto de chegada de outro ciclo se eu tivesse começado o 3 também tem um ciclo aí que começa termina em 3 o mesmo vale para o 4 e também para o 5 o que seria um grafo acíclico? um grafo acíclico naturalmente é um grafo que carece de ciclos ele não tem ciclo nenhum então grafo acíclico é um grafo que não tem ciclos as árvores que a gente estuda aí nos cursos de estrutura de dados nada mais são que grafos acíclicos a depender da definição você vai definir a árvore como um grafo não direcionado mas você também tem árvores direcionadas a maior parte das vezes você tem que saber exatamente como foi dada essa definição precisa de árvore mas independente se ela é direcionada ou não direcionada com certeza ela é acíclica as árvores são acíclicas então tem um exemplo de um grafo não direcionado acíclico uma árvore e o que caracteriza ele com a árvore nem essa grafia aqui que é bastante comum nos cursos de estrutura de dados que eu estou citando onde você tem uma raiz lá em cima e vai descendo para os nós intermediários até as folhas mas se eu tivesse redigido esse grafo de outra grafia que não tiver que remeter essa questão da raiz ela ainda assim seria uma árvore tá certo o importante a gente vai até tratar árvores mais adiante no curso eu estou terminando inclusive de preparar o material de árvores a gente volta para esse assunto de árvores com e sem raiz mas o importante é que é um grafo que não tem ciclos tá certo eu não consigo fazer nenhum caminho dentro desse grafo de um vértice e retornar para ele mesmo com duas ou com três ou mais arestas distintas muito bem como é que eu faço para achar um ciclo no grafo a ideia é vamos partir da ideia da travessia por profundidade uma DFS se eu for procedendo com essa travessia em algum momento um dos vizinhos do U que eu estou olhando agora já foi visitado então eu cheguei no vértice U estou olhando as adjacências de U tenho o vértice V esse vértice já foi aqui eu até inverti a nomenclatura perdão os vizinhos de V ele chamou de U nessa anotação se eles não forem essa anotação ficou péssima depois eu vou redir isso aqui de novo a ideia é o seguinte eu estou no vértice ele tem um vizinho os vizinhos do meu vizinho quando a diferença é a travessia se eventualmente ele não é o pai dele e já foi visitado isso significa que existe um ciclo ali que vai começar começa e termina no próprio U e que vai eventualmente passar no V então quando eu estou avaliando as adjacências e dentro das adjacências tem um vértice já visitado esse vértice não é o vértice pai do vértice na travessia é o vértice que o descobriu então isso significa que é um ciclo visualmente vai dar para entender bem o que está acontecendo aqui vamos começar uma DFS no vértice 1 o vértice 1 vai para o primeiro e único filho dele não visitado que é o 2 o 2 tem aqui 3 filhos não visitados eu vou seguir na ordem crescente vou visitar primeiro o 3 bem o 3 já não tem mais ninguém eu retorno para o 2 e vou para o 4 o 4 tem dois filhos não visitados continuando em ordem crescente eu visito o 5 volto para visitar o 6 nesse momento o 6 tem uma aresta quando eu consulto a aresta do 6 eu percebo que eu tenho um vértice que é o 2 que já foi visitado e o 2 não foi o vértice que descobriu o 6 na travessia quem descobriu o 6 na travessia foi o 4 então chegar no vértice já visitado e não foi esse vértice que me descobriu na travessia significa que é um ciclo que começa e termina em 2 depois de fato o ciclo aí o ciclo começa e termina em 2 está em laranja e passa pelo 6 que foi o vértice que acabou detectando esse ciclo então para reforçar ali porque aquela grafia não ficou boa depois eu vou redigir melhor e atualizar para vocês estou fazendo a travessia quando eu estou fazendo a travessia eu estou no vértice U eu tenho que olhar todos os vizinhos V de U então vou olhando esses vizinhos e eventualmente um desses vizinhos remete a um vértice já visitado você fala espera aí mas já foi visitado já esse vértice que já foi visitado é o vértice que descobriu o U? é o próprio U que é o pai desses vértices V? então se não é o próprio U ou seja porque o U é o pai é o que está descobrindo os vértices V e já foi visitado então é porque há um ciclo então você consegue detectar o ciclo no gráfico usando dessa estratégia em termos de código fica bem simples é exatamente o que está aí então essa DFS aqui ela retorna verdadeiro ela interrompe e retorna verdadeiro se houver aí um ciclo presente nesse gráfico se não houver o ciclo ele retorna falso muito bem começa a atravessar o processo padrão se o vértice já foi visitado eu aborto e aqui eu tenho que abortar como falso marco ele já como visitado e vou passar em todos os vizinhos V de U se o V já foi visitado ou seja eu estou indo para um vizinho de U já visitado pode ser que haja um ciclo e será ciclo se esse vértice já foi visitado e ele não é o próprio U então a partir do U acho um vizinho que chega a um vértice já visitado que não é o próprio U é o caso de ter um ciclo se não for ciclo eu não vou abortar nesse IF e vou reiniciar a minha travessia agora a partir de V e essa travessia vai ter um retorno se o retorno dessa travessia for verdadeiro eu retorno verdadeiro se ela for falso eu continuo então tomar cuidado aqui para me despropagar que às vezes eu acho verdadeiro lá na oitavo nono décimo nono de profundidade da minha travessia e eu tenho que voltar para trás até a chamada inicial então esse processo de voltar para trás é isso toda vez que eu achar um retorno verdadeiro eu repasso ele para cima se eu terminei toda essa travessia em todos os vizinhos de U e não aconteceu essa situação excepcional que eu citei antes aí eu retorno falso não há ciclos nesse grafo temos uma participação aqui no chat deixa eu aproveitar que eu vi Amélia está perguntando ciclos de dois vértices A para B e B para A Amélia quando a gente fala em ciclo com dois vértices apenas a gente geralmente restringe isso para os grafos direcionados porque num grafo não direcionado qualquer aresta representaria essa situação aí você concorda comigo? se o grafo é não direcionado qualquer aresta de A para B vale nos dois sentidos de A para B e B para A aí se eu fosse usar uma rotina com esse critério de identificar esse ciclo de dois vértices todas as arestas seriam imediatamente ciclos ou você não considera isso ciclo ou você considera isso ciclos triviais e os ignora porque acaba que não acrescenta muita informação para a gente do problema porque acaba sendo um sinônimo de aresta nesse contexto de ciclos de tamanho 2 então é nesse sentido num grafo direcionado onde a presença de uma aresta de A para B não necessariamente implica de B para A aí nesse tipo de grafo vale a pena você considerar ciclos com dois vértices mas num grafo que seja não direcionado aí já é melhor considerar de 3 para mais essa distância é importante eu espero que você tenha entendido em que sentido então em grafos direcionados que a gente pode falar em ciclos de dois vértices os não direcionados é que a gente acaba ignorando porque de novo acaba coincidindo com a própria definição de aresta e acaba não trazendo muita informação interessante mas é bom ficar de olho no texto do problema às vezes o problema em questão quer considerar essas circunstâncias como ciclos aí você tem que considerá-las também comumente sem aplicações práticas o maior interesse é nos ciclos que tenham aí 3 ou mais vértices no caso dos não direcionados claro tá certo? o Eduardo diz que faz parte do conceito exatamente essa questão de definições é muito interessante pessoal vocês devem ter tido eu já vou passar a palavra para o Enzo que está com a mão levantada quando a gente fala em definições na matemática é muito importante a precisão da definição e no caso da computação algumas definições são contextuais depende do contexto que você está trabalhando e mais importantemente algumas definições nem é inclusive uma concordância na matemática acontece mais raro que nem se o zero é ou não um número natural não é a definição que há lá muita convergência então é muito importante que no contexto que você esteja trabalhando fique claro que você está considerando o que é ciclo e não é aqui claro parte para uma simplificação didática no sentido de trabalhar com ciclos que vão ser na maior parte das vezes considerados ciclos no contexto de problemas de programação competitiva mas no contexto de competitiva em geral o que manda é o texto do problema se o texto do problema fala que o ciclo é um vértice sem nenhuma aresta naquele contexto você considera isso ciclo embora não faça muito sentido mas para o contexto do problema é aquilo no contexto de atuação profissional você tem que olhar na especificação do seu produto as demandas do cliente para você identificar ou não aquilo como um ciclo e se vocês pegarem alguns livros vou até deixar uma curiosidade para vocês eu já fiz várias vezes e ainda não achei uma satisfatória tentem achar a definição de estrutura de dados linear e não linear nos livros de estrutura de dados de computação ou não tem ou é muito vago não tem nenhuma que é muito precisa e se você achar alguma delas tente encaixar a fila com prioridades como estrutura de dados linear ou não linear e vocês vão ver a dificuldade que é o problema onde a definição não precisa os matemáticos valorizam muito a precisão das definições mas em algumas outras áreas como é o caso da computação você começa a ter as definições já um pouco mais frouxas um pouco mais maleáveis tanto é que nas diferentes linguagens de programação alguns conceitos tem semânticas diferentes ele não uniforme como eu falei agora do operador mod no C++ que de mod não tem nada ele é um resto de divisão mas não é da divisão euclidiana mas o nome leva a crer na matemática é muito bem definido o que é o mod e no caso da divisão do C não é então essas questões em algum ponto você vai parar com alguma imprecisão aí ou você vai ter que assumir alguma coisa ou procurar o problema ou a especificação para saber exatamente o que ele está assumindo por aquele termo o próprio termo função função em algumas linguagens de programação é considerado função tanto a função quanto a subrotina quanto o procedimento computacional em outras linguagens função é simplesmente função diferendo aí de subrotinas e procedimentos tanto é que no Fortran por exemplo você tem duas definições a de subrotina e a de função e a diferença é que a subrotina não tem retorno a função tem e para chamar subrotina não é a mesma sintaxe de função já em C++ é tudo a mesma coisa muito bem boa tarde Enzo isso Oi, perdão Enzo você está falando que no primeiro if dessa tela que estamos exibindo aqui se eu teria que checar se o invés do u estar visitado seria o pai do u isso isso exatamente o v são os vizinhos de u não não quer ver deixa eu desenhar aqui porque isso com desenho vai ficar mais fácil para você entender deixa eu ligar aqui minha mesa e desenhar aqui que a gente vai eu entendi sua pergunta agora eu não tinha entendido mas eu acho que eu entendi agora e a situação é essa daqui Enzo imagina você que você tem essa situação aqui cadê o mouse quando eu boto a mesa aqui o mouse desaparece completamente ele está perdido há um canto aqui nessas duas telas será que travou? travou mesmo deixa eu reiniciar aqui aqui tristeza travou-se tudo aqui meu mouse sumiu agora apareceu de novo estava com medo dele derrubar o teens mas a caneta não está funcionando deixa eu reiniciar aqui de novo isso realmente fez o canto uma compatibilidade grande aqui vou tentar mais uma terceira e última vez aqui continua dando problema engraçado que costuma funcionar vou tentar essa terceira e última vez vamos ver se agora vai agora foi confusão muito bem então vamos lá vamos pegar a nossa situação isso aqui é o meu vértice U o meu vértice U tem alguns vizinhos o V1 o V2 e o V3 conseguiu desenhar lá dentro então naquele cheque naquele laço interno do for quando eu estou olhando eu vou olhar primeiro para esse V1 aqui primeiro para esse V2 e primeiro para esse V3 imagina que eu tenho um vértice P aqui que eventualmente o V3 tem uma aresta para ele quando eu estou chegando nesse V1 aqui o que eu vou olhar se esse V1 já foi visitado ou não se ele não foi visitado aí eu sigo a travessia para os vizinhos de V então aqui eu vou começar uma DFS no V1 está certo? veja que eu vou passar para essa situação só se ele for não visitado imagina que o V2 já foi visitado aí eu não preciso fazer nada quando eu chego no V3 aqui eu tenho que saber imagina que esse V3 aqui já foi visitado ah eu estou entendendo o que você está falando no código agora eu acho que será que eu redigi errado? que legal é bom que sua dúvida agora me botou em dúvida porque quando eu checo aqui eu estou checando se o V3 é diferente desse U aqui né e o U estou olhando os vizinhos você tem razão não você está correto na sua dúvida eu acho que eu redigi lá o código errado eu preciso de e o que é maluquice é que eu rodei esse código e achei os ciclos lá né que coisa biruta ou eu estou interpretando errado ou escrevi errado né porque se eu achar um vértice um dos vizinhos dele que já foi visitado eu teria que ver exatamente eu teria que checar o não é estranho né é porque geralmente aqueles códigos eles são externos de código que eu já testei né porque a princípio o que não pode acontecer é eu achar um vértice já visitado imagina o meu vizinho aqui já foi visitado o fato dele já estar visitado significa que na hierarquia da árvore da DFS esse v3 está antes do U então na verdade é assim o U o V1 que não foi visitado e o V2 que não foram visitados ficam abaixo dele na hierarquia do da árvore da DFS e o V3 já visitado ele tem que estar acima da hierarquia então na verdade você está correto mas eu vou fazer a atualização do código o que que o V3 tem que ser para que seja um ciclo ele tem que ser diferente que o pai de U então na verdade o cheque correto é esse é se o V é diferente que o pai do U não U você está correto essa aqui é a condição correta que estranho né e isso é o ruim de você errar num código que está errado porque o conceito está errado né mas ele está sintaticamente correto compil e executa e você dá o azar de pegar um test case fraco ou uma coincidência numérica que passa e aí você assume aquilo correto mas o código de fato não está correto para 100% dos casos então eu vou fazer a redação correta desse código e atualizo o material para vocês tá certo o Renzo da Cuberte Razão uma vez que eu acho que o V3 não visitado significa que ele tem que estar antes do U na hierarquia da árvore e esse antes poder ser eventualmente o próprio pai do U se ele é o pai do U aí não é é aquele caso que a gente está fazendo com a Amélia agora há pouco né um loop entre dois vértices né mas se ele não é o pai do U então ele é um vértice que ainda está ainda acima em relação ao P então fecha o ciclo e sabe o que é mais estranho a menos que eu consertei lá e só fico errado aqui tem dois exercícios que passam com essa rotina nas dois vezes online que eu preparei para vocês agora há pouco vamos tirar a dúvida daqui a pouco mas o cheque correto aqui realmente é pai de U não é U aqui tá certo para quem não entendeu ainda aqui é pai de U esse aqui está correto o errado é esse tá certo isso além desse mantendo os que já tem adicionar um 7 ali o 3 por 7 e 7 para 2 teria dois ciclos é exatamente teria dois ciclos já é uma coisa que não é trivial é uma vez que você localizou o ciclo você extrair os componentes do ciclo em que sentido que não é trivial é porque os elementos do ciclo pode ser necessariamente o que você quer porque aproveitar que eu estou aqui para desenhar olha uma situação aqui que é meio complicada imagina esse grafo aqui você tem o vértice 1 o vértice 2 aqui o vértice 3 aqui e o 4 aqui imagina que eu tenho essa sequência aqui um grafo não direcionado de arestas então imagina que eu vou rodar minha rotina e detecto que há de fato um ciclo que começa e termina em 1 na verdade tem mais de 1 tem esse ciclo aqui que passa 1, 2, 3 tem o ciclo 1, 4, 3 e tem o ciclo 1, 2, 3, 4 então são 3 ciclos aqui que começam e terminam no 1 aí quando eu fiz a rotina de extração a depender da rotina eu vou extrair um desses 3 não necessariamente todos os 3 tá certo? até porque na questão combinatória eu passo essa mesma ideia é um grafo completo um grafo completo K de N é um grafo que tem todas ele é não direcionado e tem todas as arestas então a princípio você tem para o mesmo vértice para U você vai ter um total de N fatorial ciclos porque isso aqui é ciclos com todos os vértices se você pega com menos então a quantidade a quantidade de ciclos é muito grande então você detectar que tem um ciclo é razoavelmente simples extrair um ciclo qualquer é fácil agora extrair um determinado ciclo já é mais complicado tranquilo? fiquei curioso agora para ver os códigos que eu passei nos dias online com a implementação talvez eu tenha errado só nessa eu vou dar uma olhada lá a gente vai ter que ver tudo junto agora deixa eu ver temos aqui uma participação no chat normal isso deixa a gente com dúvida esse tipo de dúvida que o Enzo teve é o meu tipo de dúvida favorita porque a partir do momento que você tem uma dúvida que te leva a questionar a sua certeza das duas umas ou você vai fortalecer a sua certeza depois de esclarecido porque houve a dúvida ou vai acontecer o que aconteceu agora você vai detectar de fato que não está batendo a implementação com quem a gente está classificando como ciclo isso reforça o nosso código reforça o nosso entendimento então são dúvidas muito boas são dúvidas que acrescentam ao nosso conhecimento por isso que eu sempre peço para vocês participem façam suas perguntas tirem as suas dúvidas eu vou fazendo a redação desse material sozinho e é muita coisa então naturalmente eu vou me equivocar em alguns pontos então essas dúvidas de vocês vão nos ajudar não só a melhorar o material mas também a entender mais profundamente o próprio conteúdo tá certo? o Eduardo tá dizendo que o programador do fundo preto até no Paint isso aqui é um na verdade esse programa aqui eu tô quebrando galho com ele ele não é o editor de imagens não ele é o editor de pdf na verdade mas os que eu tinha que era o mais simples para poder subir esse processo de escrita eu acabo usando ele mas o legal dele é que se eu tivesse abrido o slide eu poderia escrever em cima do slide que é uma situação bastante interessante também muito bem eu acho que as dúvidas no momento eram essas vamos agora aproveitando esse gancho da dúvida do Enzo abrir os dois problemas cadê? ah não eu tenho mais uma coisa aqui antes de ir para os problemas a gente estava com esse código aqui e para checar se tem ciclo tem que na verdade fazer o processo da dfs em cada um dos componentes conectados afinal se o grafo não for conectado ele pode ser um grafo que tem múltiplos componentes e um ciclo em algum desses componentes mas a questão da relação aqui de grafos não direcionados com ciclos há uma maneira mais prática de verificar a existência ou não de ciclo se você não precisa saber exatamente onde ele acontece se você quer saber se o grafo tem pelo menos um ciclo ou não ciclo nessa definição que a gente está dando aqui de três ou mais arestas o que você vai fazer? se o grafo for não direcionado e aqui também poderia acrescentar simples ele tem v vértices e e arestas então ele vai ter pelo menos um ciclo se o número de arestas for maior ou igual que o número de vértices e a ideia aqui é o seguinte imagine que você comece inicialmente com os v vértices todos isolados quando você vai acrescentando arestas você vai diminuindo o número de componentes conectados inicialmente você tem n vértices são n componentes todos eles isolados quando você atribui uma aresta então você une o componente conectado então à medida que você vai acrescentando arestas nesses vértices você vai unindo os componentes você pode fazer uma aresta de um componente não conectado para um componente que já estava conectado antes então você vai diminuindo o número de componentes então toda vez que você adiciona uma aresta você reduz em uma unidade o número de componentes naquele grafo então depois que você você tinha n componentes você botou n menos 1 arestas então vocês passam a ter um único componente conectado você reduziu de n para 1 então você fez n menos 1 subtrações aí n menos 1 arestas a próxima aresta que você vai acrescentar ela não pode reduzir o número de componentes para zero o que significa botar mais uma aresta agora num grafo conectado significa que você vai ter que escolher um vértice e um outro vértice distinto que estão num componente conectado no próprio grafo e aí você vai abrir uma possibilidade e já havia nesse grafo a possibilidade de você sair desse vértice u para o vértice v particularmente você bota uma aresta direta entre eles você fecha um ciclo você já conseguia chegar de u para v agora de v você retorna para u e fecha o ciclo então se você está em um componente conectado que tem v vértices e o número de arestas é v ou mais você tem pelo menos um ciclo ali você não sabe exatamente onde esse ciclo está por onde ele passa nem nada mas que tem ciclo tem então é uma maneira diferente de você checar o número de ciclos então o que você vai fazer aqui de novo usando uma função de processamento para poder trabalhar a questão do processamento dentro da DFS aí fica uma DFS padrão o que eu faço aqui no principal eu reseto a questão dos vértices já visitados uma única vez aqui no começo e a rotina que detecta ciclos faz o seguinte eu passo em cada um dos vértices o vértice não foi visitado aí eu vou pegar duas variáveis temporárias aqui o CS esse é um vetor que vai guardar o número de vai guardar os identificadores dos vértices do componente e essa variável aqui o número de arestas que foram identificadas nesse componente então toda vez que eu chamar o U no DFS eu vou pegar essas duas variáveis por captura e vou fazer o seguinte o U vai entrar aqui no meu vector ele vai ser um dos elementos do meu componente conectado e em seguida o que eu vou fazer em cada uma das adjacências eu vou dar uma olhada aqui eu já visitei o V se eu não visitei o V ainda então foi uma aresta que eu não ponderei ainda essa é uma aresta que faz parte do componente conectado eu acrescento ela aqui se eu já visitei então eu não considero essa aresta porque senão eu ia acabar somando as arestas em duplicidade se o gráfico for não direcionado então isso aqui faz com que eu some cada aresta uma única vez cada aresta bidirecional uma única vez quando eu termino a minha travessia esse vector aqui vai ter os identificadores de todos os elementos do componente uma coisa que pode ser útil para vocês em outros problemas como era no problema lá dos custos eu poderia ter rotado essa rotina aqui extraído os identificadores e agora sim com esses identificadores em mão passando lá no vetor de custos para poder achar o menor deles e também o número de arestas nesse componente conectado aí eu posso usar daquela expressão o número de arestas é maior ou igual que o número de versos nesse componente então eu tenho nesse componente em particular um ciclo tranquilo? então é a segunda maneira aí de você detectar os ciclos na primeira vantagem é que você já sai com um dos versos que faz parte desse ciclo você sabe que verso está lá e por qual vértice passa então se seguir nessa aresta você vai acabar achando esse ciclo de uma maneira ou outra se você quiser sofisticar esse ponto se não te interessa saber onde o ciclo acontece mas há presença ou não dele aí você pode usar essa rotina que usa essa desigualdade aqui para poder validar a presença ou não de ciclos deixa eu abrir aqui os dois problemas associados e é bom até que eu vou verificar que tipo de rotina eu usei e ver onde é que eu me equivoquei ou não se foi aqui no material ou foi nos problemas que como eu falei para vocês o material eu sempre faço resolvendo problemas associados justamente para validar os códigos dos exemplos mas ali eu posso ter de fato me equivocado o primeiro deles vem do etcoder que esse problema inclusive já resolvemos ele em um contest essa é a primeira coincidência no contest anterior eu tinha botado esse problema vocês vão lembrar deles que é o problema onde o Takahá chama o número 7 e os múltiplos de 7 qual é a primeira ocorrência de um múltiplo de 7 na sequência 7, 77, 777 e vejam aí também a saída e os exemplos abaixo se a sequência não contém múltiplos de K imprima menos 1 então quem participou do contest acho o número 1 viu essa questão e eu imagino que aquela altura do campeonato e mesmo agora não parece muito uma questão de grafo então de fato essa é uma questão de grafo e uma questão de detecção de ciclo veja que o KI pode chegar até 10 a 6 então você pode ter números que são 10 a 6 sets consecutivos o que naturalmente não cabe nenhuma variável inteira do C++ e mesmo em Python para locais você vai gastar uma boa quantidade de memória e a saída uma vez que você recebe o K na entrada é imprimir o primeiro número inteiro que represente a primeira posição da ocorrência naquela sequência de um múltiplo de 4 então se a primeira ocorrência no quarto elemento da sequência é para você imprimir o número 4 então vejamos aqui o 101 eu quero achar o primeiro elemento daquela sequência que é múltiplo de 101 o primeiro elemento da sequência é 7 7 se eu dividir ele por 101 dá a quociente 0 e resto 7 então não é múltiplo quando eu divido 77 por 101 também dá a quociente 0 e resto 77 quando eu divido 777 por 101 vai dar o quociente 7 com o resto 70 e por fim quando eu divido 7777 por 101 isso é 101 vezes 77 mais 0 então ele é um múltiplo foi o quarto elemento da sequência a saída é 4 agora no caso do 2 eu quero achar um múltiplo de 2 uma maneira de ser racional do sinal é o seguinte todos os elementos dessa sequência terminam em 7 todos eles são ímpares portanto não vai ter múltiplo de 2 lá essa raciocina ajuda só para o caso 2 mas no caso geral para qualquer número qual é a ideia? vamos dividir o 7 por 2 o resto dá 1 quando eu divido 77 por 2 o resto também dá 1 e aqui que é a grande sacada porque o resto se repete então na sequência dos restos possíveis o resto se repetiu como o resto se repetiu o que vai acontecer é que esse resto essa sequência de restos vai se repetir indefinidamente no caso 2 é uma sequência de 1 então efetivamente é o caso onde é que eu tenho a não existência de um múltiplo aí de k a saída é menos 1 então esse problema aqui é eu vou notar as sequências dos restos da divisão daqueles números da sequência 77777 por k e se essa sequência de restos houver uma repetição há um ciclo ali então eu não vou chegar no zero que caracteriza o múltiplo cheguei no zero achei o múltiplo não achei o zero significa que se eu não achei o zero ainda significa que o zero vai eventualmente aparecer ou cheguei no ciclo que efetivamente não vai acontecer o zero antes para poder identificar aqui essa questão o grafo dessa questão é implícito por isso que a gente acaba não pensando em grafos aqui nessa questão mas a ideia aqui é que qual é a relação do elemento dessa sequência com o próximo porque se a gente for construir esses elementos em memória para fazer o quociente a gente vai acabar ou tendo um erro de memória se não couber os números ou fatalmente a gente vai ter um problema de TLE porque os números vão ficar absurdamente grandes a operação vai ficar cada vez mais lenta então vou acelerar o processo de gerar esses números até porque não sei se mais mas eu não teria nenhuma forma na biblioteca padrão efetiva de representar esses números então o que eu vou fazer de passar de 7 para 77 eu tenho que fazer o seguinte processo multiplicar esse número por 10 o 7 passa a ser a 70 e eu acrescento a unidade 7 então o próximo número da sequência é 10 vezes o anterior mais 7 veja se eu pegar 77 e multiplicar por 10 dá 770 mais 7 777 então o processo é sempre esse multiplica por 10 que empurraria o número uma posição para a esquerda no zero que surgiu eu somo 7 então essa expressão aqui essa equação de congruência para quem viu a teoria dos números a área de chimética modular essa sequência é fatalmente cíclica porque é uma expressão linear modular onde o próximo termo só depende do anterior como aqui todo o resultado dessa expressão que vai ser sempre um possível resto da divisão por K então eu vou passar por todos os restos da divisão por K então quando eu achar o elemento da sequência que é o tamanho de K mais 1 certamente eu vou ter que repetir um elemento anterior não tem como isso não repetir em algum momento então a sequência é fatalmente cíclica com um ciclo no tamanho máximo igual a K pode ser que seja menor mas pode ser que dê exatamente K o tamanho da sequência dos restos veja que o ponto inicial dessa sequência aqui para achar o 7 que é o primeiro basta começar com X0 igual a 0 10 vezes 0 é 0 mais 7 é o próprio 7 então o X1 que é o 7 vem do X0 igual a 0 então a gente já tem uma maneira eficiente de representar esses números sem precisar recorrer à memória isso porque quando eu vou fazer o resto da divisão de 777 eu não preciso construir o 777 para dividir por K eu posso aproveitar o resto da divisão que eu tinha por 77 e atualizar então eu pego o resto da divisão do 7 e aproveito multiplicando por 10 sumando o 7 tirando o resto de novo então essa sequência dos restos da divisão que vão formar isso para mim como eu já tinha destacado o XI só depende do anterior então vão acontecer duas situações se houver uma repetição eu tenho um índice I um índice J o J aconteceu depois do I ambos são maiores que 0 porque o X0 igual a 0 é só o sentinela para começar a sequência ele não indica a divisibilidade a divisibilidade só acontece com o I maior que 0 dois índices distintos deu o mesmo resto a sequência vai entrar em ciclo não vai chegar no 0 nunca solução é menos 1 agora se eu achei um XJ que é igual a 0 esse J aí é maior que 1 e antes dele não tinha 0 nenhum o J é a minha resposta a primeira aparição do 0 seria isso a primeira aparição do 0 a partir do índice 1 marca a questão de um possível múltiplo de K é um múltiplo de K e vai ser o primeiro da sequência e você retorna J então o código que resolve o problema é esse daí eu começo com R igual a 0 que significa o X0 igual a 0 então para o primeiro elemento da sequência como é que eu atualizo o resto não o número pego o resto anterior multiplico por 10 e somo 7 propriedades aí da aritmética modular se eu pegar essa expressão em ambos lados elas são equivalentes com vantagem de fazer essa atualização que eu nunca preciso de um número muito grande se o R der 0 achei o múltiplo na posição I se o R já foi encontrado aí significa que eu comecei um processo de ciclo aí eu vou marco o encontrado ali se eu não achei o 0 e não tinha sido encontrado ainda eu marco ele como encontrado esse meu encontrado aí é um vetor de booleanos que vai ter no máximo 10 a 6 posições porque o K chega no máximo a 10 a 6 então os elementos que são possíveis restos da divisão por K vão variar de 0 a 10 a 6 menos 1 se eu encerrar esse laço aí eu teria um retorno de menos 1 mas esse laço aí não vai se encerrar aí é um código inatingível porque como eu falei antes ou ele vai achar um múltiplo ou ele vai entrar fatalmente no laço e retornar o menos 1 aí no segundo if o outro ali é só para o compilador não ficar pedindo um retorno para a função que de fato esse trecho aí do código não é atingível bem então está explicado primeiro porque eu pude cometer o erro porque esse código nem usa a DFS explicitamente a gente está fazendo aqui a nossa travessia em profundidade aqui de forma implícita num grafo implícito as relações aí como é o número o resto os restos são os nossos versos e a aresta aqui vai ligando o que resto da origem é o próximo resto então quando eu tenho uma aresta direcionada de um resto por outro significa que esse resto aqui gera o próximo resto da sequência que seria o próximo número que seria o 77777 da sequência então essa aresta é implícita os versos são implícitos a própria DFS que é essa travessia você começou no primeiro e vai afundando naquela direção também é implícita mas é um problema de grafos claro que com a teoria dos números e a teoria dos números entra aqui justamente para dar essa relação de arestas entre o primeiro elemento da sequência de restos e o segundo o segundo para o terceiro e assim por diante certo senhoritas deu para acompanhar esse primeiro problema como eu falei ele foi um problema de um contexto passado a gente já tinha visto esse problema dava para resolver só pensando em teoria dos números dava mas agora é importante a gente ver que tem um link aqui com grafos e com grafos implícitos então eu quis trazer esse problema para ilustrar que essa questão de detecção de ciclos acontece mesmo quando o grafo não é tão evidente no curso de matemática e de TEP a gente costuma não deu para ver dessa última vez se faltou tempo e teve algumas aulas a menos mas rotinas de detecção de ciclos que são especializadas para sequências numéricas não deixa ser um caso parecido com esse mas é o mesmo problema é saber a partir de que ponto uma determinada sequência se repete vamos para o quarto e último problema de hoje deixa eu ver o identificador dele aqui é o OJ10116 vamos abrir aqui o OJ10116 que é esse aqui o movimento do robô então muito bem o texto do problema diz o seguinte um robô foi programado para seguir as instruções em seu caminho a instrução para a próxima direção que o robô deve seguir está escrita em uma malha as instruções possíveis são N para Norte S para Sul E para Leste e W para Oeste e ali as associações Norte em cima Sul em baixo Leste em direita Oeste em esquerda por exemplo suponho que o robô inicie no lado Norte que é o topo da malha número 1 e siga para o Sul que é a direção para baixo o caminho que o robô segue está na figura o robô segue 10 instruções na malha antes de deixá-la a figura em questão é essa daqui então tem um robôzinho ali em cima daquele W lá naquela posição quando ele entrar naquela posição o W instrui ele a seguir para Oeste então ele segue para a esquerda a próxima instrução é descer para o Sul ele desce Leste pede para ele para a direita Sul para baixo vem uma sequência de Oestes direcionando o robô para a esquerda até que ele chega em uma instrução para Norte faz ele subir mais dois Oeste expulsa o robô da malha então ele entrou na malha naquela posição e sai dali após ter seguido 10 instruções na segunda malha no segundo exemplo o robô entra naquela posição ali chega no Sul o Sul ele desce para duas instruções mandando ele para Leste chega uma nova instrução para Sul dois Lestes depois ele chega para Norte sobe pega o Oeste vai para a esquerda Norte de novo sobe Oeste vai para a esquerda vem para o Sul e pronto a partir desse ponto o robô vai entrar nesse ciclo aí e não vai sair mais da malha porque o ciclo de instruções que está aí faz com que ele só siga exatamente essas instruções aí então ele faz ele segue 3 instruções S e E e depois entra em um ciclo que é composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 instruções então é a segunda circunstância então ou o robô vai entrar numa malha e vai sair depois um certo número de instruções ou ele vai entrar em um ciclo e vai ficar repetindo esse ciclo aí indefinidamente e o problema é que a gente identifique essas duas circunstâncias então voltando aqui para o texto do problema compare o que acontece na malha 2 o robô segue 3 instruções de uma única vez então inicia um laço de 8 instruções e nunca abandona a malha você deve escrever um programa que determina quantas instruções o robô segue antes de sair da malha ou a forma que o robô entra num laço infinito então são esses dois cenários aí que a gente tem que descrever essa é a entrada do problema haverão uma ou mais malhas para o robô caminhar as informações para cada malha seguem o seguinte formato na primeira linha há três inteiros separados por um espaço em branco o número de linhas da malha o número de colunas da malha e o número da coluna na qual o robô entra na malha a partir do topo as possíveis colunas de entrada são numeradas a partir de 1 da esquerda para a direita então segue as linhas com as instruções de direção cada malha terá no mínimo uma e no máximo dez linhas e colunas de instrução as linhas e instruções contém apenas os caracteres N, S, E ou W sem espaços em branco o fim da entrada é indicado por uma linha contendo três zeros consecutivos já a saída para cada malha da entrada deve haver uma linha na saída ou o robô segue um certo número de instruções e deixa a malha por qualquer um dos quatro lados ou o robô segue um certo número de instruções uma única vez e então segue um número de instruções repetidamente o exemplo abaixo corresponde às malhas apresentadas acima e ilustra os dois formatos da saída a palavra step é sempre imediatamente seguida por um S entre parênteses independentemente se o número a que antecede é um ou não então temos aqui o exemplo dado no caderno de problemas essa primeira malha ali é o primeiro desenho que eu fiz antes a segunda malha é o segundo desenho que eu fiz antes a saída esperada para o primeiro caso é essa daí 10 passos para a saída e a saída esperada para o segundo caso é 3 passos antes de um laço de 8 passos muito bem como é que a gente pode resolver esse problema novamente a gente tem um problema de detecção de ciclos aqui é mais evidente a questão do grafo o grafo é a própria malha os nós são as posições onde o robô pode entrar e as arestas são descritas por essas direções cardiais então cada verso tem uma aresta saindo dele então cada um eu tenho uma aresta ali de saída e naturalmente eu tenho um de chegada alguém aponta para aquela posição se tiver e tem um de saída sempre então a ideia é seguir esse grafo por meio de uma travessinha em profundidade procurando pelo laço então o grau de saída como eu já comentei é igual a 1 a medida que eu for avançando esse robô eu tenho que manter um registro de qual é a distância desse vértice atual e o ponto de partida do robô porque essa informação vai ser importante para compor a saída esperada então eu vou mantendo esse registro das distâncias se o robô sair da malha eventualmente esse número de passos que eu dei até o momento é o número que eu vou usar para compor a minha mensagem da saída agora se eu entrar em um nó da malha que já foi visitado antes aí ele entra no laço aí eu tenho que notificar a saída em relação a esse laço então minha função que resolve o problema vai retornar um par de valores o primeiro par é o número de passos que o robô deu o segundo número se houver se for diferente de zero é o número de passos que eu dou dentro do ciclo então o primeiro elemento vai ser o número de passos que eu dou antes do ciclo e depois o número de passos que eu fico dentro do ciclo se for o caso muito bem aqui eu tenho aquele meu aquela minha construção das direções cardiais mas aqui agora em vez de usar um vetor eu usei um mapa porque eu vou associar uma letra ali do alfabeto a cada uma dessas direções então eu represento norte, sul, leste, oeste por aqueles pares e com esses caracteres para que eu possa acessá-los diretamente no meu mapa então para resolver o problema eu preciso do ponto de partida o número da coluna onde o robô vai começar para descer ele sempre vem lá do topo descendo na coluna indicada ali em start o steps é o número de passos que ele vai dar toda vez que eu avançar na minha travessia eu incremento os passos a posição inicial é linha número 1 e o y na coluna start enquanto essa minha malha não estiver zerada e aqui como eu tenho as coordenadas começando em 1 não em 0 eu começo com a malha inicialmente zerada então ela vai ter uma borda zerada sair dessa dessa borda e vai significar que eu vou chegar na posição zerada e quando eu já tiver feito a travessia também eu marco como zerada muito bem quando eu chego na posição xy e ela não está zerada ainda o que eu faço? eu marco o número de passos que eu tenho que chegar para atingir a posição xy então a minha variável passos é incrementada aqui e atribuída para a distância então para chegar na posição xy eu paguei tantos passos agora eu extraio a direção que eu tenho que seguir lá no meu dicionário então eu vou naquele dicionário esse et é um método que faz o mesmo papel do colchete no dicionário a diferença em c++ é que esse et funciona mesmo que a função seja constante quando você está dando uma classe e o colchete como ele permite você modificar o valor ele não pode ser uma função constante então só de novo trazendo sempre novidades no código para trazer informações interessantes mas extraio o deslocamento em x e o deslocamento em y oriundo da direção ali marco essa posição com zero significando que ela já foi visitada então é uma maneira de manter registro os vértices que eu já vi e movimento para a direção x e y então quando eu volto a chegar a checar a minha condição do meu a pode ter acontecido duas coisas quando dá zero ou eu voltei para uma posição da malha que eu já tive antes que eu marquei aqui com zero ou eu saí fora da malha que essa minha borda também foi preenchida com zeros isso eu vou decidir lá no retorno quando eu inicializo a borda com zeros eu também inicializo não está aqui o meu vetor de distâncias minha matriz perdão de distâncias todas com menos um então menos um significa um vértice que ainda não foi alcançado no sentido que não tem uma distância associada a ele então se eu cheguei a distância era menos um isso significa que eu cheguei na posição que o grid estava zerado então ele estava na borda da minha malha porque ali eu não tenho distância associada o que acontece no fim das contas eu retorno o número de passos que eu precisei para sair da malha e zero porque não tem ciclo algum agora se a distância já foi computada significa que é um zero dentro da malha porque a primeira vez que eu entrei lá eu calculei a distância e na segunda estava zerado então quantos passos eu precisei para chegar nesse vértice é a distância do robô inicial até esse vértice menos um esse menos um é porque porque esse vértice que eu cheguei já é onde começa o ciclo então ele vai estar contabilizado dentro dos vértices do ciclo então a distância para chegar lá menos um é o número de instruções que eu segui uma única vez e quantas instruções eu segui dentro do ciclo bem é o total de passos que eu dei até esse momento menos as instruções que eu vi lá de fora mais um porque quando eu faço essa subtração da distância ali eu tenho incluso lá o vértice esse vértice faz parte do ciclo por isso eu tenho que retornar ele com mais um então essa é a rotina e está explicado cadê o Enzo porque lá no slide potencialmente está errado que as duas implementações nenhuma delas é idêntica àquela então as duas que eu usei aqui de fato não são exatamente as mesmas implementação do DFS que eu vi antes isso é importante veja que o DFS usado aqui a travessia é uma DFS simplista mas não tem necessariamente aquele mesmo aspecto da travessia que a gente viu antes então as vezes você faz uma DFS que não segue exatamente aquele desenho aqui eu estou usando a DFS mas a questão das adjacências é uma única adjacência que vem direto por esse incremento a questão do visitado não visitado está codificada na questão da distância e também na marcação do grid com zero então são todas maneiras diferentes de proceder com a travessia de grafo a ideia aqui é de travessia por profundidade ou seja quando eu estou no vértice eu vou para o primeiro não visitado aqui esse primeiro é único então de certa forma vai até coincidir uma travessia de largura com profundidade mas essa é a ideia mas eu não tenho fila explícita como é o caso da BFS não tenho aqui nem recursão como é o caso da DFS está num processo interativo interativo perdão não interativo interativo muito bem eu tive uma participação no chat aqui enquanto eu discutia esse problema eu não voltei para ela Gabriel peço desculpa para você porque você estava falando do problema anterior eu já tinha começado a discutir esse mas o o o Gabriel não tinha checado se ele já tinha encontrado o R então ele colocou que se o I fosse maior que o N dava break então eu aposto que o Gabriel pode ter conseguido ac com essa solução e deu certo por quê? porque nessa circunstância Gabriel você já ao usar o maior que N você sabe que já ocorreu um ciclo ali e se até então você não achou o zero não vai ser dali para frente que você vai achar então sua solução vai rodar mais vezes do que necessário imagina que o ciclo seja de 3 restos e o seu N fosse um K um K bastante grande nunca se chamou de N é o K um K de 10 a 6 então até você abortar o código você faria um milhão de verificações para chegar à conclusão que de fato você não chegaria no zero quando na verdade você precisaria de uma sequência de 3 restos então aí você vê que nesse caso o conhecimento da questão do ciclo encurta aí seu tempo de execução a complexidade assintótica da minha solução e da sua é a mesma no sentido que é proporcional ao K mas só que você consegue abortar ali bem antes uma vez que você tenha detectado o ciclo maravilha o Gabriel disse que acompanhou temos uma participação aqui também agora por áudio do João Luiz Oi João pode falar Oi João você está me ouvindo? Ah tá sim pode falar exatamente João eu usei essas duas são duas matrizes da distância e da malha então quando as coordenadas da malha valem de 1 até n e não de 0 até n-1 João a boa prática é você fazer isso é botar uma borda de sentinelas são valores inválidos com o seu problema ali marcando essa borda externa isso é interessante porque diminui o número de ifs que você precisa verificar se um ponto tal não está válido para você fazer acesso a matriz quando a matriz está em 0 aí não tem jeito você não pode botar índice negativo lá no C que não vai dar certo no código mas se você vaza de 1 para 0 por exemplo na direção para a esquerda e chega em 0 aí essa posição da matriz ainda é acessável então se esse sentinela me der alguma pista de como proceder aí eu reduzo a quantidade de ifs no código então você pode ver que eu não tenho o if aí para dentro desse laço para verificar os limites da minha malha o que é bastante interessante o código fica bem mais curto mas aí eu tenho que tomar cuidado de fazer a inicialização adequada a combinação correta é essa 0 na malha para dizer que ele não foi visitado na verdade ele não pode ser visitado chega a um ponto de parada e a distância menos 1 significa que ele não é um vértice de dentro da borda e o de dentro da borda quando eu chego nele pela primeira vez para zerar eu atribuo uma distância maior que 0 aí tranquilo? uma coisa João importante que eu falei eu vou reforçar aqui essas partes que eu coloco aqui para a gente ir conversando são trechos do código completo se você baixar o nosso repositório e clonar o repositório da disciplina na pasta que está esse exercício tem o código completo com a leitura da entrada da saída com as variáveis que eu não declarei aqui globalmente são todos códigos esses sim a chance de eu fazer besteira é menor porque eu submeto eles no juiz online antes então essas passaram como soluções a ser tranquilo? lá do slide foi que no fim das contas eu fiz só um teste local e eu devo ter escolhido ali um exemplo bem feliz para não bater eu vou aproveitar a observação do Enzo para fazer a correção desse material e subir para vocês um material corrigido tranquilo? então fica essa dica aí para todos vocês os códigos completos que foram submetidos estão no repositório na pasta que está a apresentação muito bem senhores e senhoritas essas são as duas aplicações que eu queria mostrar para vocês hoje a questão do da detecção de ciclos e também dos componentes conectados e creio vocês que só de conhecer essas duas vocês vão poder ali resolver uma quantidade interessante de problemas de grafos que são aplicações diretas das travessias então vocês vão achar aí alguns problemas que se você conheceu a questão de conectividade você é capaz de que você resolva já problemas interessantes aí já na div 2C do CodeForce talvez até div 2D um problema C ou D do beginner debt code aí você já consiga resolver o que é interessante como eu falei são conhecimentos que vão permitir você progredir no ranking saindo do nível iniciante para intermediário só de conhecer as travessias semana que vem a gente vai observar mais duas aplicações na outra semana a gente fecha com mais duas então são 6 aplicações que você precisa conhecer praticamente a travessia o que significa a travessia quais são os seus elementos fundamentais é que derivam essas propriedades componente conectado o que significa se eu iniciar uma travessia que respeita a conectividade ao fim da travessia eu só passei pelos vértices que pertenciam ao mesmo componente conectado então essa é a primeira coisa que você tem que entender sobre travessias as travessias estão regidas pelas conectividades a estratégia seja por profundidade seja por largura está ainda atrelada à questão da conectividade então cada travessia passa em todos os elementos de um componente conectado segunda característica importante das travessias por profundidade é que quando eu faço uma travessia DFS a gente vai reforçar ainda mais esse fato você acaba induzindo a criação de uma árvore que é a sequência de visitação da DFS então você pega o vértice que você começa ela é a raiz o primeiro vértice que você visitou é um filho o próximo vértice é um neto e assim vai você vai montando essa árvore implícita pelo DFS significa o que? que os vértices já visitados em relação ao vértice atual vão estar na hierarquia superior da árvore então se um dos vizinhos do meu vértice eventualmente está numa hierarquia superior e não é o seu pai significa que eu tenho uma maneira de subir a árvore como se fosse por um atalho eu sempre desço e subo a árvore recursivamente eu vou descendo recursivamente deixa eu fazer esse desenho aqui que vai ficar bem clara essa ideia quando eu começo a fazer uma travessia DFS eu comecei aqui no vértice o vértice descobre esse esse vértice descobre esse daqui aí esse vértice descobre esse e esse não tem mais nada a descobrir então a recursão a pilha de recursão me traz pra cá de volta pra eu poder visitar esse vértice esse vértice volta recursivamente pra cá esse já não tem mais filhos volta recursivamente pra cá e de repente esse acha esse vértice aqui e vamos ver que esse vértice ache mais esse outro aqui esse outro ache esse e pra cá existe uma aresta daqui pra cá uma aresta mesmo então veja na sequência do DFS eu fui pra cá voltei vim pra cá voltei fui pra cá desci 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 e agora esse vértice está tentando continuar a travessia vindo pra cá ora eu estou no vértice no hierarquia superior e não é o pai direto desse daqui veja esse aqui seria o pai direto desse vértice o vértice que eu estou chegando está antes na hierarquia e não é meu imediato aqui não é meu pai nessa árvore aí é o caso que fecha um ciclo bem aqui esse aqui é o ciclo então a ideia do ciclo é entender de certa forma como funciona essa árvore se o grafo é acíclico então o DFS gera uma árvore é o que acontece se o grafo não tem ciclos aí o DFS se você usar a ordem de visitação se você botar essa que eu segui o vértice que eu visitei dá exatamente uma árvore esse é o primeiro ponto segundo ponto se o grafo tem ciclo o que vai acontecer com o DFS então o DFS não gera uma árvore na verdade ele gera um subgrafo porque veja se eu for anotar a sequência de arestas o vértice que eu achei para onde a seta apontou aqui eu tenho na verdade um grafo não uma árvore mais por conta justamente da presença do ciclo as árvores são acíclicas então duas características importantes reforçando a travessia uma vez iniciada só vai passar dentro de um componente conectado e se eu estou usando a travessia por profundidade eu gero uma árvore implícita e essa árvore no caso no grafo acíclo é exatamente uma árvore e se for um grafo que tem ciclo essa questão de árvore não vai ser respeitada justamente na presença do ciclo e significa que eu tenho uma ligação para um ancestral meu que não é meu pai então as árvores como eu falei nos livros de EDA você tem duas definições a árvore é um grafo acíclico não direcionado então essa primeira interpretação ele é acíclico sempre vão ser não direcionado tem muito livro que vai nessa linha aqui outra é outra abordagem para a árvore é um grafo direcionado também acíclico só que você pode eventualmente permitir uma única aresta que volta incidir do contrário que é para o seu pai imediato essa ainda seria permitida então nesse caso você pode voltar para o seu pai imediato que vai encontrar isso de certa forma mas você pode imaginar que uma árvore ou filho possa vir eventualmente ter informações a respeito do seu pai mas não do seu avô do seu primo do seu irmão essa que é a ideia e essa possibilidade de uma visitação aqui pode acontecer isso eu cheguei em um ancestral imediato ou pode ser que eu tenha uma conexão com um parente até de mesmo nível mas um parente que já foi visitado anteriormente isso também caracteriza um ciclo significa que eu posso sair de um ramo familiar e subir para o grafo no sentido contrário no outro ramo então grafo já visitado significa o vértice já visitado é ou ele me antecede aqui é um ancestral direto meu ou ele é um parente meu que tem alguns ancestrais que eu não tenho mas efetivamente a gente tem algum ancestral comum tá certo aí ou seja eu posso chegar nesse ancestral comum vindo pela minha linha familiar ou como eu tenho essa conexão aqui pelo meu irmão pelo meu primo que seja vindo nesse sentido tá certo eu posso também é o caso que eu também tenho uma conexão com o irmão né se eu tivesse um irmão aqui direto eu posso estar com o irmão com o primo ou um ancestral direto isso tudo caracteriza ciclos isso que é interessante essa abordagem de você entender um algoritmo legal entendi DFS e BFS perfeito já decorei a implementação sei utilizar agora você esmiuçar a natureza dessa o que esse algoritmo de fato está fazendo que propriedades ele trabalha quais são as implicações isso é muito interessante a DFS e a BFS tem muitas aplicações porque são muitas as implicações dessas coisas simples dessa caminhada respeitando as conectividades então à medida que você vai entendendo isso a gente vai explorar mais essa árvore do DFS porque ela vai dar mais propriedade interessante para a gente a própria ordem que a BFS impõe que é uma árvore diferente porque você passa também uma árvore mas só que agora nível por nível você exaure todo o nível antes de passar por seus descendentes eu resolvi um problema recentemente para botar no material de vocês onde eu preciso fazer uma DFS primeiro e finalizar o problema com uma BFS nessa ordem porque eu preciso dessas características que essas travessias tem para que eu consiga resolver o problema de forma eficiente bem legal eu tentei achar um problema simples para vocês e o problema não era tão simples quanto eu imaginei mas eu acabei resolvendo trazendo para vocês justamente para mostrar uma situação onde eu tenho que ter um profundo entendimento de como essas travessias funcionam para me propor uma solução de repente tem até uma menos complicada que eu fiz mas o fato de usar ambas travessias o mesmo problema me pareceu interessante o suficiente para acrescentar no material de vocês muito bem temos 5 minutos antes de a gente fechar essa primeira etapa para a gente pegar o nosso café e a nossa água para o contexto de hoje lembrando que a lista número 1 fecha amanhã as listas ficam 15 dias abertos a lista 2 já está aberta e hoje naturalmente vai ter mais uma lista em aberto para vocês tentem fazer os exercícios e praticar isso é muito importante em competitiva e à medida que vai passando as aulas eu estou atualizando os rankings vocês podem acompanhar os arquivos no próprio Teams que eu estou botando um ranking atualizado para vocês ao final de cada contexto o Enzo já me fez uma gentileza já botou o link para o contexto de hoje vai começar daqui a pouquinho alguém quer fazer uma última pergunta para a gente fechar? aliás deixa eu dar um recado para vocês eu botei lá no grupo do Telegram mas nem todos estão lá estão abertas as inscrições para o do Hacker Cup do Facebook então vocês que tem conta no Facebook aí vocês podem se inscrever é o único critério que precisa para escrever no evento ter uma conta no Facebook então inscrevam-se por favor nesse evento é um evento de programação competitiva muito interessante as duas primeiras fases são bem tranquilas eu particularmente nunca fiz mas estava conversando com o pessoal que fez ele segue o modelo aí do Google Code Jam então é interessante que se faça esse evento aí para praticar e como eu falei vocês estão estudando programação competitiva é bom conhecer esse aspecto da programação competitiva mesmo que você não vá seguir uma carreira de competidor para você entender como é que é um evento como é que a gente porta no começo a gente fica muito nervoso e fica olhando para o scoreboard toda hora e dá uma ansiedade e dá não sei o que esse controle dessa ansiedade nessa situação limítrofe de tensão vai te beneficiar inclusive quando você for fazer uma prova na disciplina do seu curso quando você for fazer uma entrevista de emprego você vai ter essa tranquilidade também quando você estiver fazendo uma prova de concurso público então isso é muito interessante é uma oportunidade que a gente tem de trabalhar essa questão de ter que exercitar um conhecimento técnico específico com uma certa restrição seja de tempo de uma coisa imposta pela situação que a gente se aplica então a competitiva acaba sendo um treinamento um fortalecimento de exposição esse tipo de situação para que a gente possa sair bem que triste você chegar na entrevista de emprego e é reprovado porque ficou nervoso e deu branco então no contexto você vai fazendo isso você vai existindo essa eu tenho esse conhecimento é só ficar tranquilo já vi essa questão antes eu tenho duas horas duas horas é bastante tempo eu posso ficar tranquilo levantar beber água e cinco minutos voltar e resolver então façam não deixem de fazer contexto se você deixar de fazer você vai perder essa oportunidade de desenvolver algo bem legal o Enzo acrescentou aqui no chat que esse eu não conheço é bom saber vou procurar saber e me inscrever também se puder é claro o critério é só ter uma conta lá ou precisa ter limite de idade essas coisas é da Rússia vou procurar saber porque eu como estou muito velho eu tenho idade para dar minha idade tem que pegar pelo menos dois de vocês e somar e geralmente ainda falta aí eu tenho que aproveitar esses do Facebook e do Google aí o Enzo disse que o Yandex também é legal que basta só ter a conta vou fazer porque eu gosto para você ver essa altura do campeonato eu continuo fazendo contas sempre que eu posso sempre que eu consigo fazer por conta da menina pequena casa, conta como eu falei já para vocês que é uma situação bem difícil tem que estudar quando está novo quando vai ficando mais velho o tempo vai ser naturalmente ocupado por outras tarefas que a gente tem então aproveitem para fazer vale muito a pena então se inscrevam aí no Facebook Hacker Cup sigam aí também o link que o Enzo passou do Yandex e vamos praticar nesses eventos tá certo eles dizem que a versão de programação competitiva deles é de algoritmo o resto tem que ter esse dano desse erro ou da região lá perto então a gente faz essa versão aí que nos permite participar e os rusos tem sempre material muito interessante como a gente pode ver no próprio Codefossas vou ver esse eu também não conheço quem sabe eu já aprendo dois contextos novos esse semestre certo senhoritas vou interromper então as gravações nesse momento para a gente se preparar para o contest vou preparar o vídeo para subir no YouTube bem nesse meio tempo até o fim do dia de hoje eu já subo eu já subo e aí eu já subo